E a todas pela presença. Perfeito, Ricardo, entrou, tá? Pessoal, então, as orientações de hoje são as mesmas da vez passada. Mantenham os microfones desligados. Peço que não projetem a tela de vocês sobre a apresentação do Ricardo, senão a apresentação dele cai e a gente perde um pouquinho do tino da apresentação, tá? Então, mantenham os microfones desligados. Se quiserem também podem desativar as câmeras e ajudam um pouquinho na velocidade da internet de vocês, tá? Enquanto o Ricardo estiver falando. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou se a pessoa pedir a palavra ao final, também poderá fazer sua pergunta utilizando a voz. Lembrando que hoje a gente tem duas plataformas aí, então, de transmissão dessa... desse módulo do curso, que é aqui pelo Hangout Meet, que é o aplicativo do Google e também a transmissão está sendo feita através do YouTube. Então, peço que usem o chat, deem prioridade no uso do chat para perguntas, tanto aqui no Hangout, quanto no YouTube. Aqui, quem fará a coleta das perguntas e fará ao final aos apresentadores, serei eu e no YouTube, está o colega Natan coletando as perguntas. Bom curso a todos. Já deixo, então, aos cuidados do Ricardo e a condução da primeira parte da abordagem. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, de todos, nesse nosso segundo módulo do curso. Para quem está participando pela primeira vez, a gente iniciou na semana passada, o nosso assunto sobre PTAI, a gente começou... Eu estou aqui no slide do cronograma do curso. Então, a gente começou com os princípios do SPDH, que é o sistema de plantio direto de hortaliças que a gente está trazendo para a fruticultura. A gente falou também um pouquinho de manejo, tratos culturais e adubação da PTAI. Hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, do manejo integrado de pragas e doenças. E vamos falar também um pouco sobre tutores, tutores vivos, que vem finalizar o curso de melhoramento genético e variedade de PTAI. Então, serão três módulos e ao final do módulo, então, o agricultor, a pessoa que está inscrita, receberá um certificado. A organização desse curso está sendo conduzida pela gerência regional da IPAGRE, aqui de Criciúma. Para quem é fora do estado, Criciúma é o sul-catarinense, a gente está localizado aqui no sul-catarinense. E o Diego Adílio, nosso responsável pela organização do curso. Eu me chamo Ricardo, Ricardo Santana Matins, sou engenheiro agrônomo e extensionista aqui do município de Maracajá. Então, para a gente iniciar, pessoal, hoje, a gente vai falar, então, de pragas e doenças na PTAI. Então, eu vou contar com o apoio dos nossos colegas, né, aqui da IPAGRE, como técnica em agropecuário, Realdino Buzarello. Ele é extensionista do município de Forquilinha, aqui do extremo sul-catarinense. Vou contar também com o nosso colega extensionista, e o exotecnista Clóvis René Glaesser, que é da EMATER, do Paraná, extensionista também. E o engenheiro agrônomo e agricultor, Peterson Luiz de Araújo, também do Paraná. Então, a gente vai fazer uma junção aí dos estados, Santa Catarina e Paraná, e vamos compartilhar nossas experiências sobre esse tema aí, então. É polêmico, né, manejo integrado de pragas e doenças na PTAI. basicamente tudo que a gente está estudando sobre a PTAI é novo, né, então, todo dia a gente está descobrindo alguma coisa, né. Tranquilo, pessoal? Diego, fica à vontade aí para interromper, quiser fazer a moderação. A gente está à disposição aqui, certo? Queria registrar a presença aí dos colegas aí da IPAG, né, dos extensionistas, né, técnicos e cooperativas, inclusive temos professores de universidades também participando aqui do nosso curso. Registrar também a presença do pesquisador da Embrapa, o doutor Fábio Faleiros, também que vai contribuir no nosso último módulo sobre variedades e melhoramento genético da PTAI. Então, é uma grande honra tê-los vocês aqui. Então, pessoal, o primeiro módulo, então, foi sobre adubação, cobertura de sol, o SPDH. Eu tenho essa figura aqui, mostrei equilíbrio no pomarra, a gente vai tentar fechar esses quatro eixos aqui, tá? A gente viu semana passada sobre diversificação de plantas, quebra-vento, cercas-vivas, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente viu também sobre plantas de cobertura, adubação orgânica, adubação convencional, né, a gente inclusive divulgou uma tabela de adubação para a cultura da PTAI, a gente fez junto com a pesquisa e extensão da IPAG, então a gente lançou uma tabela, não diria que ainda é uma tabela oficial, mas é uma tabela que vai servir até a gente oficializar o sistema de cultivo da PTAI que a IPAG está trabalhando, né? A gente vai ter um projeto de pesquisa da PTAI que vai durar dois anos, e ao final desse projeto de pesquisa, a gente vai lançar diversos materiais. Mas já existe uma tabela de adubação desenvolvida para a PTAI. E hoje então a gente vai ver manejo integrado, controle biológico, né, focar basicamente no manejo ecológico e agroecológico da PTAI, biofertilizantes, caldas, extratos vegetais, a gente vai tentar fechar esse eixo aí, né, a gente considera que esse eixo, ele está muito envolvido com o equilíbrio do nosso pomar de PTAI, não só do pomar, mas de toda a propriedade. Fundamentos do Manejo Integrado de Pragas e Doenças, o MIP, né? Para quem não conhece o MIP, eu vou primeiro fundamentar, tá? Sobre esse manejo integrado, e depois a gente vai começar a explorar melhor esse manejo, que envolve diversas estratégias de controle de pragas e doenças. Eu só queria entrar em consenso com vocês, algumas questões, por exemplo, aqui, ó. Existe equilíbrio na natureza, né? Isso é bem claro, né? Se a gente for numa floresta, ou mesmo na nossa propriedade, ali na mata nativa, a gente vai ver que está tudo certo ali, né? Os insetos, não há praga, né? Os insetos estão em equilíbrio, os polinizadores, as árvores estão se desenvolvendo bem, não tem nenhum distúrbio que está acontecendo ali, né? Pessoal, só peço que quem puder desligar o áudio para não dar interferência, né? Então, o que a gente vê hoje numa floresta, ou até na nossa propriedade, mata nativa, é um equilíbrio. E a gente tem que deixar claro que a agricultura, ela rompe esse equilíbrio, né? No momento que a gente está destocando essa floresta, ou está limpando e está implantando um cultivo agrícola, a gente está simplificando esse ecossistema. A gente está retirando diversos insetos, né? A gente está eliminando, a gente está, inclusive, até retirando matéria orgânica, né? Que é o que faz funcionar essa floresta. Então, a gente está simplificando e alguns insetos ou pragas vão se consolidar ali, né? Umas vão ser, vai haver aquela seleção, né? E umas vão se preponderar ali. E quando a gente faz aplicação de produtos químicos, a gente pode agravar ainda mais esse desequilíbrio, né? Principalmente se não estiver de acordo com as orientações, né? E também queria deixar claro pra vocês que todas as pragas, elas têm inimigos naturais. Depois da apresentação, que pra cada praga existe um inimigo natural. Elas fazem parte de uma cadeia alimentar, uma teia trófica, onde cada uma controla a outra. E é isso exatamente que acontece na floresta e na natureza. Os insetos, os micro-organismos, os predadores, eles estão se controlando um ao outro. Isso aí faz parte da natureza, do equilíbrio. E todas as plantas toleram um certo nível de ataque de pragas e doenças. Pessoal, isso a gente vê muito na realidade. A planta bem nutrida, ela resiste muito bem a ataque de inseto, doença, ela consegue se desenvolver bem, produzir bem. E isso vai muito do ambiente que ela vive. É que nem a gente. Se a gente está meio doente, está meio ruim, é porta de entrada pra doença. Se a gente está bem nutrido, bem alimentado, a gente também é mais resistente a doenças. E a planta é a mesma coisa, só porque ela não fala. Isso tudo nos remete que a gente deve aprender a conviver. Então, quando a gente fala em pragas e doenças, eu não vou hoje vir com nenhuma receita pra vocês. Eu vou simplesmente dizer que a gente precisa manejar isso aí e precisa aprender a conviver com esses insetos que podem vir a se tornarem pragas. Eliminar vai ser impossível. A gente nunca vai conseguir eliminar. A gente vai ter que aprender a conviver. ...para plantar pitária. Às vezes, ainda mais aqui no sul do país, são propriedades familiares, pequenas propriedades. E às vezes a gente não consegue isolar bem esse pomar. A gente vai escolher uma área. Às vezes tem uma lavoura convencional aqui do vizinho. Às vezes ele está conduzindo bem. Às vezes não. Às vezes está recebendo bastante defensivos, agrotóxicos. E até o agricultor sabe que ele precisa isolar essa área. Então, a gente tem uma lavoura convencional de milho e do lado a pitária. Às vezes a gente faz tudo certinho aqui na pitária, trabalha direitinho. E daí está ali o vizinho aplicando o agrotóxico, e está manejando, às vezes, de forma inadequada. O que acontece com as pragas? O ambiente já está simplificado. Elas correm tudo para a pitária. Então, o agricultor sabe muito bem que, na hora de escolher a área para plantar pitária, ele sabe que ele precisa diversificar e tentar isolar ela. principalmente com barreiras vegetais. Aqui na nossa região de Santa Catarina, sul-catarinense, é grande região produtora de arroz. Então, aqui a gente tem uma lavoura convencional de arroz, aqui na Baixada, e do outro lado, aqui em cima, pitária. Então, assim, mais um motivo para a gente também tentar isolar um pouco dessa área de lavoura convencional. Então, é sempre naquele sentido de botar biodiversidade nas nossas lavouras, seja lavoura de pitária, seja lavoura de milho, arroz, a gente tentar oferecer oferta de alimento para os insetos. E essa figura retrata muito bem. Aqui em vermelho, monocultivo e ambiente simplificado. E aqui a relação da densidade populacional de pragas em ambiente com monocultivo. Vamos pensar só a pitária, mais nada. O monocultivo seria esse vermelhinho aqui. E o ambiente diversificado seria o azulzinho. Então, o ambiente diversificado, vamos pensar a pitária com uma cobertura de solo, com um quebra-vento, com uma seca viva, com as matas nativas bem preservadas na propriedade. Então, o que acontece? No monocultivo, a população é maior e no diversificado é menor. E por que é menor? Lembra do equilíbrio? Quando a gente tem aquele equilíbrio, aquela floresta que a gente entra lá, tudo está sob controle. Não tem ninguém devorando nada e os insetos, os predadores, as próprias bactérias, fungos, todos estão se controlando. E quando o ambiente é muito simplificado, o resultado, muitas vezes, é isso aí. É um fruto de baixa qualidade. É um fruto que as pragas vão atacar, elas não querem saber. Vai ser o único alimento para elas. Não vai ter outro alimento. O único alimento vai ser a pitária. E a pitária ainda é o mais legal para as pragas, que é coisa nova. Então, elas vão pensar, pô, é uma pitazinha, coisa nova, não conheço, vamos provar. Então, quando a gente tem um ambiente simplificado, monocultivo principalmente, é um prato cheio para as pragas e doenças. E a gente tem que entender, como eu falei no começo, a gente vive numa cadeia alimentar. Aqui tem os produtores, que são os vegetais, aqui no caso a pitária, o solo, a pitária, e tem os consumidores primários. Os animais também querem se alimentar, assim como a gente. Então, vai ter as lagartas, vai ter os percevejos, vai ter as moscas. Eles são herbívoros, eles vão querer se alimentar dos vegetais. E vai ter gente que vai querer se alimentar deles também, que seriam os consumidores secundários. Daí aqui tem os inimigos naturais. A joaninha, por exemplo, para quem não conhece, que tem essas bolinhas pretas e vermelhas, ela é uma grande devoradora de pulgão, por exemplo. Então, ela é um inimigo natural que ela atua a nosso favor. E ela está controlando as pragas do pomar. Então, a gente tem que entender que a gente vive numa teia, numa cadeia alimentar, e a gente tem que tentar imitar isso cada vez mais no nosso pomar e na nossa propriedade rural. A tentar trabalhar é isso. Eu sei que às vezes a gente não consegue, né? Então, a gente fica nesse triângulo da doença. Quando o ambiente é favorável, o hospedeiro também suscetível, uma nutrição fraca, e o patógeno, o inseto está ali, é perfeito para acontecer uma infecção e acontecer um problema no pomar, um problema sanitário no pomar. Isso acontece e a gente tem que saber manejar e lidar com isso. E a gente pode produzir frutos de qualidade. Aqui eu botei o selinho do orgânico, mas no convencional também eu tenho certeza que a gente produz frutos lisos, sem manchas, sadios, né? Eu acho que tudo é a questão de a gente estudar o ambiente, procurar orientação técnica e também conhecer os nossos inimigos, que seriam as pragas, né? A gente não quer fazer uma agricultura de guerra nem de sintoma. A gente quer fazer uma agricultura de causa. A gente procurar o que realmente está causando esse problema e por que está acontecendo isso. Aqui até é um fruto com briques, que é o teor de sólidos e solúveis totais, com um valor bem bom, né? Que é uma variedade alto fértil, que é a vietnã mess white. Então, assim, são frutos lindos, independente se é orgânico ou não, bem manejado. Aliás, no convencional tu pode fazer tão bem quanto o orgânico, né? Então, assim, eu só botei orgânico porque Santa Catarina, sul catarinense, tem destacado muito na produção orgânica de pitai. Mas no convencional é a mesma coisa, gente. E mostrar pra vocês que a gente tem trabalhado muito no SPDH, que a gente comentou na aula passada, que é o sistema de plantio direto de hortaliças, que a gente está, inclusive, que foi desenvolvido pela Ipagre, né? O extensionista Jamil. E ele foca muito, assim, em cobertura de solo, né? Adubação verde, rotação de cultura. A gente não tem trabalhado em sistema que contém... Só a pitai, só a cultura comercial, como nesse caso aqui, né? Que só tem a pitai, que até foi dessecado com hand-up. E só pra mostrar pra vocês, esse pomar aqui, a gente foi agora no final do verão, medir a temperatura bem na raiz da pitai, que é superficial, e estava 53 graus, né? Pensa na agressão que é pra planta, né? Essa temperatura. E embaixo do amendoim forrageiro, como vocês estão vendo aqui, está 26 graus. Então a planta está numa boa, está feliz da vida. E a nossa Ana Primaveres, nossa grande professora que nos deixou, ela sempre falava, né? Acima de 25 graus, a planta já não absorve mais nutrientes e água, né? Então pense um conforto, que essa planta está com o amendoim forrageiro aqui, por todo o pomar, e aqui com o solo pelado, o estresse que ela está passando, né? Então realmente a gente não tem trabalhado em sistema, respeitamos quem trabalha, mas o nosso sistema é outro. E voltando ao assunto da diversificação, a gente tem preconizado o agricultor sempre plantar espécies diferentes ao redor do pomar. Aqui a gente tem um cordão da moringa oleífera, depois a gente vai falar mais, mas só pra vocês terem uma ideia, ela atrai mais de 30 polinizadores, né? Então ela está atraindo inimigos naturais para as pragas, elas estão atraindo as próprias pragas, estão atraindo predadores, parasitoides. Então o pouco que a gente colocar na nossa propriedade, já vai significar muito em questão de equilíbrio, de a gente promover o equilíbrio e diminuir a infestação de pragas e doenças em nosso pomar. Aqui a gente tem uma bordadura com uma reserva legal, que é a mata nativa, né? Então o agricultor aproveitou que tinha essa reserva legal, a mata nativa e deixou na borda do pomar também. Então tem bastante oferta de alimento aí para os insetos, para as pragas, inimigos naturais. Tem uma cobertura bem densa de amendoim forrageiro, que a gente tem trabalhado principalmente no orgânico, para fixar nitrogênio e liberar para as pitaias, né? Disponibilizar para as pitaias. Tem um pomar também que ele está super bem conduzido, ele está bem arejado, ele está bem podado, né? Não é só questão de diversificar, a gente também tem que preparar bem esse microclima para as pitaias, principalmente com os tratos culturais, poda, adubação, eliminação de cladóides doentes, danificados. Então, assim, é muita dedicação, gente. Para plantar pitaias, realmente tem que ter bastante capricho e dedicação. E diversificar e trabalhar o agroecossistema, que seria o nosso pomar, nossa propriedade rural, é fundamental. Então aqui a gente também está com um cordão de bananeira. A gente tem diversos relatos dos produtores de pitaias, que a bananeira, ela atrai a Irapuá, e a Irapuá não ataca as pitaias, principalmente devido ao néctar, né? Ela fica ali no caixa da bananeira. Então ela é muito boa para Irapuá, em ambientes mais simplificados, né? E não é só simplificar o pomar e a propriedade, a gente tem que diversificar. A gente tem que diversificar o solo também. Então aqui a gente tem um biofertilizante, a base de esterco de gado. Ele é rico em bactérias, né? Principalmente bacilos, bacilos subtiles, que controlam bastante aqueles nematóides, aqueles vermes de solo. Ele nutre a planta, ele deixa ela bem sadia, com isso ela vai se desenvolver bem. E a gente pega o depoimento do agricultor, né? O agricultor que a gente assiste aqui na região, né? Ele fala o seguinte, ó. Se eu pudesse, eu aplicaria em tudo. A florada é bem maior. E realmente é. Quando a gente está fazendo uma aplicação de um biofertilizante, bio já disse que é vivo, a gente está enriquecendo o nosso solo também. Claro, de sempre de forma equilibrada, né? Então, assim, ó. São vários fatores que nos auxiliam para reduzir a incidência de pragas e doenças, né? Aqui é outro pomar que a gente deixou passar um pouco do ponto de roçada, né? Do nosso agricultor, de forquilinha. É um pomar novo com a variedade vietnamese white. E aqui no fundo, olha aqui, ó. Mata preservada, né? Mata nativa. Grande oferta aí para os insetos, inimigos naturais, pragas. E a gente não tem recomendado essas plantas espontâneas saírem fora do controle. A gente tem recomendado fazer uma roçada, controlar ela bem. Só que é engraçado que a gente pegou num período agora de seca, de bastante estiagem, né? E a gente perguntou, ô Cristiano, essas plantas espontâneas ou plantas daninhas, elas comprometeram o desenvolvimento da pitaia? E olha a resposta dele. Pelo contrário, só ajudou, principalmente nessa seca. E as pitaias se desenvolveram super bem. Estão bem verdinhas. A adubação tá top. Foi aí as palavras dele. Né? Ricardo, só vou... Caiu a tela, tá? Caiu a tela? É, tá fora. Tá, só um pouquinho. Pessoal, a gente pede pra quem entrar, é participar e não apresentar, tá? Tomem cuidado ali na hora de clicar no link pra entrar na sala. Não apertem em apresentar, apertem em participar. Foi isso que aconteceu. Só um pouquinho. Vou aproveitar, então... Apareceu agora, Diego. Enquanto o Ricardo tá projetando, gente, por que que ele tá falando nisso tudo, né? Dos entornos, dos inimigos naturais, de produtos alternativos? Basicamente é porque a cultura da pitaia não tem produtos registrados hoje no Brasil. Então, a gente tem que usar de todas as formas, né? Conduzir bem o nosso ambiente, desde o que a gente falou semana passada até o que o Ricardo tá falando hoje, pra que a gente dependa menos dos insumos de fora, né? Até porque a gente não pode usar principalmente aí os agrotóxicos, diminuir nosso custo de produção e tendo um ambiente mais equilibrado. Então, quando a gente tá... Agora tá legal, Diego. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Então, quando a gente tem... Chega nessa situação, o agricultor, às vezes, ele pensa, ah, não vou deixar o pomar no sujo, né? Tá feio. E realmente tá feio. A gente olha esse pomar aqui e a gente vai dizer, pô, esse agricultor é relaxado, né? Mas a gente sabe que o agricultor, ele também tem muito conhecimento. E ele sabe, às vezes, até melhor que o técnico, e sabe que se o momento agora é de seca, estiagem, e ele deixar essas plantas daninhas aqui, elas vão preservar a umidade do solo, né? E a pitaya, todo mundo sabe que ela é bem dependente aí de água, né? Ela gosta bastante de irrigação, de umidade, né? Então, essas plantas espontâneas aqui, elas, em determinados momentos, elas até nos auxiliam, né? E a gente, então, sempre diversificando, tentando diversificar o pomar, né? Aqui, hibisco, a gente vai começar a utilizar o hibisco também, tem bastante oferta de pólen, né? Ele é muito bom como seca-viva, a gente plantar por metro, a gente consegue isolar bem o pomar, ele floresce o ano inteiro, ele é um prato cheio também para os insetos, para as pragas, que temos que diferenciar, tá, gente? A praga é quando ela causa dano econômico, tá? Eu já vou mostrar para vocês. E inseto é o que está ali, sempre vai ter inseto no pomar, ele só vira praga quando ele começa a causar dano, tá? Isso aí é um conceito que a gente tem que reformular melhor. Aqui, em Santa Catarina, a gente quer começar a usar também a guanabo forrageiro no inverno, ele se desenvolve muito bem aqui nos solos do litoral, são solos mais arenosos, ele é uma excelente pastagem apícola, ele atrai bastante abelha, ele descompacta o solo, ele afrouxa a terra, né? Ele tem as raízes bem profundas e ele faz bastante, ele dá uma massa bem grande, ele adiciona bastante matéria orgânica no solo, né? Então, a nossa ideia aqui, nos nossos pomares, é trabalhar nesse sistema, né? É o SPD da pitaia, que já está servindo para diversas frutíferas e manter o solo sempre coberto, né? Não se preocupe com a lelopatia, que vai inibir o desenvolvimento da pitaia, porque isso aí não tem acontecido aqui na região, até porque a gente está fazendo análise de solo todo ano, nos nossos pomares de pitaia, a gente está acompanhando muito bem o desenvolvimento das plantas, não tem tido nenhum problema. A lelopatia, que seria quando uma planta inibe o desenvolvimento do outro, ela tem acontecido mais quando é germinação de sementes, em culturas anuais. Na decomposição da bolhada, ela não causa nenhum problema de desenvolvimento da pitaia. Podem ficar bem tranquilos com isso. E quando a gente fala de manejo integrado, né? Então, a gente, para quem é mais da área agronômica, e para quem não é, o manejo integrado de pragas e doenças, ele envolve diversas estratégias, tá? Então, tem o controle cultural, que seria o que eu falei agora, adubação verde, rotação de culturas, diversificação da propriedade. Tem o controle biológico, o uso de inimigos naturais, que a gente pode usar eles a nosso favor, por exemplo, a joaninha. Controle genético, o uso de variedades resistentes. Deixa eu voltar aqui para o físico também, a gente pode fazer ensacamento de fruto, para prevenir a poá, por exemplo. E o controle químico, como o Diego falou agora, não existe agrotóxicos defensivos registrados para a cultura da pitaia no Brasil. Então, não tem como utilizar esse controle aqui. E mesmo se ele fosse utilizado, ele seria a última estratégia no manejo integrado de pragas e doenças, tá? A gente sempre tem que tentar estratégias mais ecológicas, que trabalhem a nosso favor. A gente tem diversos problemas quando a gente usa o controle químico, ainda mais de forma inadequada. E a tomada de decisão para a gente fazer esse controle, né? Realmente vai acontecer quando começar o nível de ação, né? Quando as pragas começarem a entrar no pomar e quando começar a dar esse nível de dano econômico, né? Que é a população das pragas. A gente sabe que durante o ano, durante a safra, elas vão aumentando, que é a densidade delas, depois elas vão diminuindo, daí chega na safra, principalmente os insetos aumentam, depois no inverno eles diminuem. Então, sempre tem essa flutuação. Quando fica fora de controle, a gente tem que entrar com as medidas de controle, né? Que seria no nível de ação e nível de dano econômico. E daí a gente já pode denominar esses insetos de pragas. Daí é interessante a gente entrar com alguma estratégia. Nem sempre a gente andar lá no pomar e ver um pulgão ou ver cerveja, a gente vai precisar fazer um controle. Vocês têm que lembrar que a planta também tem os mecanismos de resistência dela, né? E cada controle que a gente utilizar, falando em químico, pode também dar... Os insetos podem ficar resistentes, né? Então, a gente tem que sempre fazer o monitoramento do nosso pomar. Vamos dar uma volta ali no pomar, vamos ver como é que está a planta, como é que está a sanidade, já vamos dar uma olhada na poda, que a poda também ajuda bastante na sanidade. Vamos dar uma olhada aí. Como que está esse pomar. Só para complementar, né? Além de não ter o produto registrado, caso até tem um comentário aqui no chat e tem gente recomendando, né? Recomendar e vender alguma coisa, né? Agora, quem usa com esse sistema de rastreabilidade, né? Que é de todo o país e em Santa Catalina já está vigorando para todas as espécies. Se for encontrado qualquer tipo de resíduo na ptá, isso leva ao produtor a responder aí algumas questões, né? Do porquê que aquele princípio está ali e tal. Não é brincadeira, tá, gente? É, como o Diego falou, não é brincadeira mesmo, tá? Hoje, o órgão de defesa sanitária vegetal, ele está aí. Se tiver alguma denúncia, se fruto caiu no supermercado ou no consumidor e tiver denúncia, a gente pode fazer análise. Hoje tem tudo rastreabilidade, né? E pode identificar o produtor que utilizou produto químico sem autorização, né? Então, a gente tem que estar bem ciente disso aí, né? Então, assim, rapidamente, a teoria da trofobiose, ela foi o chum francês que fez essa teoria, foi na década de 70. Então, basicamente, o que que acontece? Aqui seria uma planta sadia. Pensa que essa parede seria uma planta sadia bem equilibrada. E quando a gente bate nela com a marreta, ela não quebra. Aqui embaixo é uma planta doente, desequilibrada. Quando a gente bate com a marreta nessa planta doente, ela quebra bem fácil. Então, assim, a gente trabalha muito, o SPDH também, com a saúde da planta. Uma planta bem saudável, bem equilibrada, uma adubação de acordo aí com a capacidade de absorção dela, deixa a planta resistente para o ataque de pragas doenças. É mais difícil as pragas, elas causarem problemas nessas plantas. Agora, uma planta desequilibrada, principalmente com excesso de nitrogênio, principalmente nitrogênio solúvel, ureia, por exemplo, ela fica com muita seiva, muito aminoácido solúvel e é um prato cheio aí para o ataque de pragas e doenças. Ela fica com bastante aminoácido, ela forma os tecidos e bem tenros, fica bem mole e o inseto vai ali, suga e se beneficia disso. Então, a gente trabalha muito com saúde de planta. Podem ter certeza que se tem algum problema no pomar, a primeira coisa que a gente deve olhar é a questão da saúde da planta, análise, isso envolve análise do solo, envolve adubação e depois a gente pode ir para o resto. De nada adianta a gente usar um controle dentro desse manejo integrado se a planta não estiver bem. E a gente consegue observar os sinais, se ela está bem ou não. E eu também falo da diagnose. Aqui na Ipagre a gente tem um trabalho bem legal junto da extensão e da pesquisa, a gente tem o nosso fitopatologista, o Mauro, aqui da estação experimental. Então, sempre que tem um problema no pomar, a gente costuma levar esse material para o laboratório. Então, tem um problema muito recorrente aqui no inverno, que é essas ferruginzinhas, que acontecem nos cladóides. O pessoal vivia dizendo que era coxonilha, não, isso aqui é coxonilha, vamos usar um óleo mineral, um óleo vegetal. E quando a gente levava para o laboratório não tinha mais seto nenhum. Isso aqui era um fungo, uma tracnose, um coletótico. Então, o tratamento é outro. Então, assim, onde você conseguir uma orientação técnica, seja de qualquer instituição, tenta levar esse material para nós. Principalmente se for um dano mais grave. Aqui o fruto também. A gente também não sabia o que era, levou para o laboratório e está aí. as estruturas do fungo. Isso aqui é uma infecção por fungo. Ah, Ricardo, mas isso aqui pode ter sido um inseto e daí o fungo se aproveitou. Pode ter sido também. Por isso que é importante a gente monitorar o pomar desde o início dessas lesões. Mas a lesão atual é um fungo, é uma tracnose. Então, é muito importante a gente fazer uma diagnose exata dos problemas que tem no pomar. E a gente tem as pragas chaves. Todo mundo deve conhecer esse percevejo aí, é o percevejo gaúcho, o Leptoglossus filopos. Então, assim, ele é bem recorrente nos pomares de pitaia. Ele tem o hábito sugador, ele causa abortamento floral, ele causa colorose, os cladórios, ele deixa os frutos um aspecto mais amarelado, porque ele é sugador, né? E ele também pode ser vetor de doenças, principalmente bactérias e fungos. E como eu repito novamente, às vezes eles estão ali no pomar, mesmo em baixa densidade com o colacional, às vezes não tem necessidade de fazer um controle. A gente tem que observar, principalmente, se está havendo aborto, abortamento floral, né? E se realmente esse abortamento é devido ao ataque de percevejo, que pode ser vários fatores, né? Pode ser a idade da planta, pode ser temperatura. Então é muito bom a gente observar o nosso pomar, né? E o controle dele, eu diria que principalmente com óleo de ninho. O que a gente tem mais utilizado aqui nos nossos pomares, principalmente de inseticidas biológicos, seria o óleo de ninho. O ninho é uma árvore indiana, né? Ela tem um princípio ativo aí que combate mais de 2 mil tipos de insetos. É o mais utilizado, tá? Isso aqui vocês podem achar na agropecuária, é bem tranquilo, né? E ele tem uma atividade muito boa no controle desses insetos. Também tem estratos digitais, armadilhas, roçadas também, também se for plantas espontâneas ou se for fedeiras. Geralmente ele ouve imposita aí nessas plantas daninhas, né? Então uma roçada também ajuda. E tem controle biológico também, uso de parasitóides, aquelas vespinhas, né? Bovéria, metarrízo, né? Fungos que podem adoecer ele, também tem no mercado para a gente adquirir. E aqui em vermelho eu sempre preconizo, né? Vamos equilibrar a nutrição da planta. Os insetos sugadouros, eles estão muito relacionados a um desequilíbrio nutricional da planta, principalmente devido ao excesso de nitrogênio. Abelha Irapuá. Essa aqui vocês devem conhecer, né? Ou abelha cachorro, ou a Irapuá, como alguns falam. Uma vez eu ouvi alguém falar ah, mas ninguém me falou que a Irapuá era a maior ameaça que tinha no pomar de Pitaya. Gente, a ameaça não é ela. A ameaça é ter um ambiente que está simplificado, está degradado e ela está indo ali. Então assim, a Irapuá ela tem uma função na natureza. e a função dela é compor o ambiente, principalmente em ambientes degradados. Ela é uma polinizadora, é uma abelha, como qualquer outra. E por que ela está indo na Pitaya? Porque está faltando recursos florais, está faltando alimento para ela. Está faltando pó. E por isso que ela está indo ali na Pitaya e está danificando. E a gente sabe que ela é bem agressiva, ela ataca desde o botão até a flor, até o fruto. E ela demetria bastante os frutos. E não é permitido contra a química. Ela é protegida aí pela lei de crimes ambientais, não pode fazer o controle químico. Ah, mas eu vou usar um cravo, vou usar um repelente. Olha, vai me ajudar. Não vou dizer que não vai ajudar, mas elas vão voltar. Então o que a gente tem utilizado bastante na região é cordões de bananeira ao redor do mar. Tem diversos relatos que a bananeira ela tem ajudado a diminuir a incidência de ataques de Irapuá nos comares de Pitaya. Mas não só isso. Quanto mais diversificado, melhor. Com certeza. E a curto prazo você tem um sacamento, né? Tem muita resistência. Eu vejo, eu estou dizendo ah, mercado, mas eu vou ensacar o meu pomado todo, 50, 100 mil frutos. Pô, mas vocês não botam copo? Essas variedades são sérias aí, o pessoal coloca copo, tapa, né? Por causa da chuva. Qual é a dificuldade de botar o saquinho, botar o T&T ali, né? Você está protegendo, pô. Você está protegendo esse fruto, vai te dar uma boa qualidade. Lá no Vietnã é o que eles mais fazem em sacamento, é uma prática comum. E também, a gente fica ainda mais em sacamento nessas variedades novas que são auto-fertas e nem polinização elas não necessitam, né? Então, é bem tranquilo, gente. Olha, o pessoal saca a Goiaba. São Paulo, os produtores de Goiabeira, eles estão sacando a Goiaba uma por uma. Agora, comparem o valor unitário da Goiabeira com o valor unitário da Pitaia. É realmente incomparável, né? Pêssego também. Sim, sim, sim. Então, assim, é uma prática que deve ser adotada principalmente para resolver a curto prazo, tá? Não vou dizer que vai ser uma prática ideal, mas a curto prazo é o que mais resolve para ataque de Irapuás, tá? Formiga, caramujo, vai ter no pomar, sempre tem. A gente tem usado muito a neuropatia, quem não conhece, é um tratamento alternativo, um tratamento natural, sem resíduo. Depois a gente pode explicar melhor como funciona. Temos usado muito medicamento de Beladona, tá? A gente pode usar no carreiro dela ou no ninho. Tem resolvido bastante. A gente sabe que tem iscas também, inclusive tem iscas até para a produção orgânica, Bio iscas, tem resolvido. A formiga também é uma indicadora de falta de material orgânico no solo. Então, ambiente degradado também. Então, a gente tem que tentar identificar um pouco da pausa, por que está acontecendo esse ataque de formigas, né? Lesma, caramujo, também tem principalmente quando tem muita umidade embaixo dos cladódeos, né? ou tempos mais úmidos. E o sulfato de cobre, a calda abordante tem resolvido bem. Temos as pragas secundárias, que daí não seriam as principais. Então, tem pulgão, tem coxonilha, né? Formiga, já falei. Geralmente, a tubação desequilibrada também, excesso de tubação desequilibrada, né? Essas fossas aqui já chegam no nível de dano econômico. Já está beneficiando bastante os frutos e os botões, né? Ela é sugadora, suga os produtos noves, deprecia frutos, a gente pode usar inimigos naturais, a joaninha, eu vou falar pra vocês, ela é uma devoradora de pulgão, o óleo de nin, de novo, os utensílios biológicos que a gente tem mais utilizados. Mais uma vez, eu falo pra vocês, vamos equilibrar a nutrição da planta, vamos fazer análise de solo todo ano, vamos consultar um técnico, né? Vamos usar essa tabela de adubação que a Ipagre agora divulgou, né? Vamos observar o pomar, porque a planta, ela existe muito bem. E temos as doenças, né? As doenças no pomar temos diversas, né? Bacteriose, fungos, né? Temos até no fruto, temos isso, muitos problemas de doenças no fruto, principalmente no pós-colheita, né? Muito tempo de câmera fria, né? A questão de regulação de temperatura, de armazenar, de armazenagem, daí é um pouco mais grave quando dá esse problema aqui, né? Mas, a grosso modo, o tratamento, quando ocorrem doenças nos cicladórios, é remover essas áreas infectadas, limpar, né? Pode usar um estilete mesmo, só cuida pra desinfectar depois esse estilete, limpa todo esse parêntema aqui, isso aqui seria um parêntema de reserva de água, tá? Então, você faz o corte aqui, De acordo com a minha setinha aqui, faz um cortezinho aqui, volta, faz aqui também, tira essa parte já que tá afetada do adórdio, depois pulveriza, uma calda burgalesa, uma sulfocaustica pra cicatrizar, e pronto. Aí observa a causa desse problema, não trata só o sintoma, trata a causa também, e vê por que tá acontecendo isso. Pode usar a canela também. É a mesma canela que a gente usa aí pra receita de bolo, que ela ajuda as capricional cortes e as folhas também, tá? E mais uma vez, equilibra a nutrição da planta. Ó, pra quem não conhece, aqui é o controle biológico, essa aqui é a joaninha, tá? Vários já devem ter visto isso no pomar, ou mesmo na horta, ela dura pulgão, tá? Ela come pulgão, come coxonilha, e daí a gente pensa assim, pô, vou passar um óleo de nin, né, e vou eliminar o problema, mas na verdade, às vezes, o óleo de nin, tu tá eliminando até os teus inimigos naturais, porque a joaninha também vai morrer, né, então vamos começar observando o pomar, se o cladão tem essa joaninha, se tá causando dano econômico ao ponto de a gente usar um óleo de nin, né, porque essa aqui tá jogando a favor do sistema, tá? E ela sempre tá presente nos nossos pomados, principalmente aqui na região aqui de Santa Catarina. Aqui a vez para o parasitóide, também tem umas cartelinhas para comprar na agropecuária de parasitóides, que parasitam diversos tipos de pragas, e também dá pra utilizar, só tem que ser específico a praga que você quer bater, tá? Silício, tá? Muita gente fala do silício, ele não é um mato, ele não é um nutriente essencial para o desenvolvimento da planta, a fisiologia vegetal é considerada como elemento benéfico, então ele tá envolvido muito no fortalecimento da parede celular, aqui tem um corte transversal de uma folha de arroz, e o silício, quando a planta ela é bem adumada com silício, ou você já tem no solo, essa folha, ela armazena silício, tá? Na parede celular dela, ela forma um depósito de silício na epiderme, né? E daí o que que acontece? Aqui as mandíbulas de uma lagarta, né? Quando ela vai mastigar essa folha, quando ela vai prejudicar, causar algum dano, adubação sem silício, tá? A mandíbula dela aqui preservada, e com silício, desgasta tudo, fica como uma pedra, ela vai ali ou um sugador, ou um inseto mastigador, ele vai desgastar toda essa mandíbula aqui, o animal vai acabar insistindo de atacar essa planta, né? E vai dar bastante resistência a ela. E o silício, a gente tem encontrado muito no cinza da casca de arroz, a gente já fez análise de fruto, em posição de silício, e realmente a pitada ela extrai bastante, tá? E é a fonte mais barata e disponível, principalmente aqui em Santa Catarina, a gente tá numa região de arroz, né? Então a cinza de casca de arroz, ela tem proporcionado todo o silício que a pitada precisa, sem dúvida. E o silício está envolvido em várias outras funções na planta, principalmente resistência a rachamento, resistência a exíclico, então ele está sendo muito estudado aí na fisiologia vegetal moderna, né? Temos também outras estratégias, né? De armadilhas no pomar, né? A gente tem muito problema nessa patinha, a brasileirinha, essa aqui da foto, ela é verde e amarela, principalmente em áreas mais simplificadas, a gente tem bastante lavoura funcional ao redor, onde o redor não faz quebra-vento, não tem circuitiva, não tem isolamento, e olha como ela precisa de fruto, né? Ela é um inseto masticador, né? Ela começa desde o botão e ela vai evoluindo até o fruto e olha isso aí, isso aqui vai chegar na criativa, na indústria, já vai ser classificado lá embaixo, apesar que a polpa está intacta, né? Se você pensar a polpa dela não está verde, mas para o consumo hoje não vai ficar legal. Então, a gente tem armadilhas, né? Com colas enrológicas, a gente tem as receitas, depois, se vocês quiserem, a gente pode passar para vocês. A cor atrai muito esses insetos, né? só temos que cuidar com os inibiturais, olha aqui, a quantos insetos estão pulados aqui nessa armadilha, né? Então, realmente, ela é bastante eficiente, tá? E também tem fungos, tem inseticidas que a gente chama de microbiológicos, tá? Que são esposos que a gente aplica no pomar e eles vão contaminar, eles vão infectar essas vaquinhas, vai formar um fungo no corpo delas e vai acabar asfixiando e matando elas. Então, a gente já tem bastante experiência aí na região com o uso do metarrismo, tá? Ele coloniza essa vaquinha e acaba matando ela. Então, são estratégias de controle biológico, tá? E tem os extratos vegetais, eu acho que, né? Vários de vocês já devem utilizar do recinto algum alho, né? Que é repelente, pimenta, cebola, eu vi uma aqui para formiga, fez de indigo, também, que é, que também tem bastante eficácia, casca de laranja para formiga, de forma que fungo penicílio infecta o ninho, né? É folha de cinamomo, cinamomo é o mesmo princípio ativo, é o princípio ativo das aditina, que também é tóxico aos insetos, a gente poderia estar utilizando. Bom, eu vou dar latindo agora. E temos as plantas que os mosquitos detectam também, tá? e teríamos o tomilho, só um pouquinho, pessoal, desculpa, um pouquinho. Desculpa, desculpa, às vezes acontecem os imprevistos, né? Mas tudo certo. E temos as plantas que os mosquitos detestam também, tomilho, lavanda, manjericão, capim-limão, alho, alecrim, tagetes, tagetes, inclusive, ele repele nematóide, tá? Temos problemas no hospital com choque térmico e queimadura solar e cladosa que acontece bastante, principalmente no inverno, às vezes dá um verãozinho no meio do inverno e dá um choque térmico, tá frio e depois calor e acontecem esses problemas. Então, o tratamento, a planta ela se recupera sozinha, não tem nenhum problema, tá? E a questão da queimadura solar também é uma coisa absolutamente normal, acontece com os tomados e a recomendação vem a fazer o corte, fazer a cirurgia que a gente chama aqui do inverno, e depois fazer uma aplicação de pasta bordalesa, ou calda bordalesa. Melhor ainda a pasta bordalesa que ela consegue aderir melhor no tecido. Esse problema aqui ele se recupera sozinho, ainda mais se a planta estiver com uma nutrição boa. Esse aqui você já tem que fazer todas as páginas desse tecido aqui e usar uma pasta ou uma calda bordalesa para não evoluir esse problema. Moça do Botão, também... Lopes, tá me ouvindo? Eu queria falar, isso aqui tem um decidido no Paraná, né? Lopes, tu quer fazer um... Atengue aí da moça do Botão? Sim. Na verdade, essa foto aí acabou saindo erronea, essa foto é da mariposa. E a gente encontra a moça do Botão também, né? E a moça do Botão, a gente vai... Não tem material hoje para apresentar a foto dela, né? A gente começou a encontrar coisas que, por falta de equilíbrio, a fluta, e áreas vizinhas com outras culturas de fruta e todo o cultivo. Então, propiciou o ataque, propiciou os ataques dentro das plantas, e a gente viu muito abortamento. E a gente chegava na propriedade, o produtor falava antes de calor, de choque térmico, ou era... Jogava a culpa no percebejo, a gente chegava lá, não via percebejo na cultura toda, e a gente começou a encontrar, investigando, abriu alguns botões ali que já estavam abortados, que já tinham mudado a exploração. Então, tudo fazia abertura da larva da moça que estava ali. Então, essa aqui também é a mariposa, essa larva que você está mostrando aqui é a mariposa, isso aqui também a gente usa, a gente encontra no pomar, a gente tem usado para controle dela o uso de isca luminosa, igual a mesma isca do besouro que a gente usa também. Então, são algumas coisas que a gente tem encontrado aqui, além da mosca da fruta que também surgiu aqui em alguns, principalmente em locais onde já eram áreas de maior região concentração de fruta, principalmente a goiaba, aqui a ensacada, tem pessoal que tem na indústria aqui a goiaba, variedade, as variedades mais rústicas que eles não ensacam porque ela vai justamente para a indústria. E às vezes ali do lado, a propriedade tem o pasto com o pé de goiaba abandonado e isso acaba servindo de ali, aquelas que estão ali servem de hospedeiras e quando vem na pitaia vem a oportunidade de alimento fácil e está chegando. então a gente tem controlado principalmente o controle do ambiente, as barreiras em volta e quando a gente está um pouquinho já determinando o calde e o perjuízo dentro da cultura, a gente tem entrado com o uso de caudas, por exemplo, a gente pode usar um desalojante que seria o enxofre como desalojante para matar isso e sempre faz a principal catação manual. Faz a catação manual, retira, faz o corte, retira isso dentro da cultura e faz aquém problema na maioria dos casos. Em todos os casos acaba eliminando o problema com esse simples manejo. agora eu passo para o Realdino a parte de nematóides. Realdino está ouvindo a gente? A gente tem o nosso colega agora, Realdino, ele vai falar um pouquinho sobre a incidência de nematóides que a gente tem visto muito aqui nos pomares e eu acho que a transmissão estou conseguindo ouvir bem a gente e o Realdino está entrando no... Diego, poderia verificar se o Realdino está disponível? O Ricardo, ele está disponível, está com o microfone aberto, mas não está saindo a voz dele. Não, tranquilo, então enquanto ele vai tentando que saia a voz dele esse aqui é um sintoma bem sério que a gente tem um problema, um problema bem sério que a gente tem visto aqui nos hospitais. Realdino, quando tu conseguir o microfone tu dá um alô aí que eu passo para ti, só para a gente não perder aqui o andar aqui da conversa. E a gente tem visto muito na variedade amarela colombiana ali no Paraná em outras regiões também tem muito esse problema de nematóide nessa variedade que ela é bem suscetível. Então o nematóide o principal sintoma dele na planta é o amarelecimento geral, desde a base do cladóide até o guarda-chuva e também as galhas nas raízes que são aquelas pelotas, aquelas bolotas que parasitam o sistema, clonizam o sistema radicular e impede a translocação de nutrientes para hospitais. Então esse aqui seriam os principais sintomas. Principalmente em pomar desequilibrado que era cultivado a fumo, a adubação também bem desequilibrada, principalmente em pomar com esse tipo de manejo, um manejo bem inadequado. Não é porque você tem a variedade amarela colombiana que vai ter hematóide, mas se os hematóides sempre estão no solo, mas se o solo está desequilibrado, está doente, e eles vão se aproveitar disso aí. Realdino conseguiu acesso ou não? Pode tocar, Ricardo, pode tocar que ele não teve acesso. Então aqui a gente tem o resultado da análise nematológica, a pesquisa da EPAG, por meio do doutor Mauro, fez uma análise nematológica aqui nos pomares do município de Forquilinha e a gente encontrou essa espécie de meloidógena, que seria meloidógena arenária, foi a espécie identificada, a gente encontrou tanto na pitária da polpa branca, na amarela colombiana principalmente, encontramos até na branca comum quanto na pitária da polpa vermelha. Manifestando sintomas foi principalmente na amarela colombiana, como eu falei para vocês, um solo, todo solo tem nematóide, tem fusário, tem verticílio, só que se o solo está equilibrado e tem os antagonistas, eles mesmos conseguem fazer o controle biológico natural, então não estava causando nenhum problema, mas tinha esse meloidógeno no solo, a gente fez análise de solo e raiz, de diversos pomares, cada amostra aqui é um pomar, e a gente constatou mesmo o desequilíbrio nessas áreas de fumo, essas áreas de fumo bem mal manejadas, bem desequilibradas e realmente ele estava expressando bem mais essa patogenização necessidade, e a área de amendoim forrageiro, a gente também pesquisou e tinha nematóide também, mas não estava se expressando na planta, a planta estava sadia, a planta estava bem e a gente sabe muito bem que as leguminosas elas combatem e elas repelem os nematóides, então é mais um motivo para a gente estar utilizando o amendoim forrageiro. Para controle de nematóide, gente, a longo prazo poderia dizer que a crotalária, na safra, às vezes, tem nematóide, agora vou plantar a crotalária, não vai dar tempo, vai ter que fazer um ciclo de crotalária, pelo menos um ciclo, vai ter que fazer na próxima safra, no meio do pomar ainda, que vai te atrapalhar bastante, que ela vai ajudar a repelir esses nematóides, ela não é hospedeira os nematóides e ela repele nematóides. Essa sim tem a lelopatia para nematóides, vocês querem saber o que é a lelopatia, essa aqui faz bastante, o nematóide ele cai fora e ele cai fora do ambiente também. E se for a curto prazo o tricoderma resolve bem, a gente resolveu alguns problemas de nematóide em algumas áreas da forquilinha com esse produto aqui, o tricodermil. Tem que ter muito cuidado porque isso aqui é um produto biológico, então a gente tem que fazer a aplicação em final de tarde, se possível, até com um orvalhozinho para a gente não perder a efetividade, porque ele é produto vivo, então a gente tem que saber a hora certa de aplicar esse tricodermil, tu faz a aplicação via solo em todo o pomar e ele vai fazer o combate e o controle biológico do nematóide. Então, para resumidamente, como a gente vai manejar nematóide na área? Vamos cuidar na hora de adquirir muda de pitaya, não vamos pegar, se a gente não conhece a procedência, vamos tentar comprar muda não enraizada, geralmente as mudas que mais vem de pitaya são mudas que não são enraizadas, porque o nematóide está ali na raiz, se possível, comprar de produtor já registrado em Renazen, que tem o viveiro registrado no mapa, no Ministério da Agricultura, ou que conheça bem ele para saber como é que ele trabalha, o cladódio, sempre com material de propagação, é o adequado, tomar cuidado com o substrato quando a produção de muda vem enraizada, porque pode conter nematóides e também outras doenças que são veiculadas pelo solo e se possível tiver uma empresa de extensão, alguma instituição dá até para fazer uma análise de nematóides, a gente pode, na hora de fazer uma análise só, se vocês quiserem implantação do comaro ou mesmo comaro implantado, dá para fazer uma análise do solo e dentro dessa análise de solo também fazer uma análise de nematóides. Então basicamente seria esse controle. E também procurar buscar variedades resistentes, uma estratégia boa é enxertar essa amarela colombiana na batalha da polpa, na branca, enxertar na polpa branca, na branca comum. Então seria uma estratégia boa para evitar o nematóides na área. A branca comum tem se mostrado mais resistente à nematóides. Pessoal, agora eu passo para o Clóvis, ele vai falar um assunto um pouco diferenciado, e ainda nessa linha de promover bastante conforto para a planta e também sanidade, que seria o uso de doutor vivo. Clóvis, fica à vontade. agora eu tive que trocar o computador, mas aí você já falou e perdia o que você tinha conversado. não sei se ainda... Tu quer fazer alguma consideração? Tu quer fazer alguma consideração? Sim, eu vou fazer algo. Eu, na verdade, perdi a tua fala, mas eu vou falar alguma coisa. Na verdade, no ano passado, então, nós fizemos esse trabalho que o Ricardo também acompanhou, né? No dia 11 de abril do ano passado, nós estivemos na Casa do Agricultor, fizemos as coletas das galhas de raízes e aí nós constatamos a evidência de que havia um ataque de nematóides. Os nematóides são fáceis de serem identificados pelos técnicos, pelos agricultores, então são, na verdade, em forma de pequenas maçãs, né? Os melinógenos, né? Então, isso nós encontramos na propriedade do agricultor. Quais são os problemas que o agricultor, o que o agricultor nos trazia? O agricultor nos trazia o problema de que havia murcha, murchamento das pitaias em determinadas horas do dia, principalmente nas horas mais quentes e que também as frutas se apresentavam frutas pequenas, desuniformes e também com a coloração da casca, a casca da fruta da pitai é uma coloração fosca e o centro, muitas frutas com centro gelatinoso. Então, isso nos levou justamente a iniciarmos um procedimento e verificar por que que estava havendo, então, esse problema de desnutrição dessas plantas. Nós visitando a lavoura, notamos que isso acontecia em arreboleiras e, evidentemente, nós constatamos em seguida, quando nós fizemos a primeira vistoria, a primeira coleta de raízes, nós notamos, então, a presença dos nematóides. Então, qual a primeira colocação que nós fazemos aos agricultores? Quando você for instalar um pomar, siga todas as recomendações no curso da semana passada, na primeira etapa, na verdade, do curso, foi apresentado como fazer a escolha de um terreno e como preparar, então, o solo. para o cultivo da pitagem. Sigam de forma correta como deve ser feita a implantação de um projeto. Se você começa o projeto para metade, depois você vai ter problemas e, havendo problemas, em muitos casos, você vai ter que fazer a erradicação da lavoura. Com isso, você terá um prejuízo muito grande e a lavoura nunca mais será uma lavoura homogênea, uma lavoura que você consiga boa produtividade. Então, esse é um dos casos que a gente fala. E a questão do que aconteceu, então, na... isso, agora, então, foi constatado, foram apresentadas essas amostras e nas amostras, então, o doutor Mauro, juntamente com a Média e Érica, os dois da Estação Experimental de Uruçanga, constataram, então, a presença desses dermatóicos e, com isso, nós fizemos, então, o controle. O controle foi feito, evidentemente, utilizando o tricoderma, tricoderma comercial, na dosagem de 250 miligramas por cada 20 litros de água e a pulverização sobre o solo em 200 pés, 200 escovas, 200 pés de pitárias. 15 dias após, o agricultor fez uma nova aplicação desse produto e, em seguida, logo após a primeira aplicação, então, na mesma semana, o agricultor utilizou o equivalente a duas pás, duas pás que se entram de um quilo de cinza de casca de arroz espalhada ao longo da fileira das pitárias. por que isso? Porque nós notamos onde que estão as constatações mais práticas, onde existe grande quantidade de silício no solo, nós temos menos problemas com patógenos. Então, isso que foi feito, essa aplicação. E, depois, evidentemente, foi feita a adubação do mar com esterco e o agricultor fez também a análise do solo e foi feita, em seguida, a calagem conforme a necessidade daquela lavoura. E, nas lavouras que nós encontramos, então, os nematóides, nós percebemos que, onde o agricultor está fazendo a cobertura vegetal, principalmente com a protalária e também com o amendoim forrageiro, a incidência de nematóides, tanto nas raízes quanto no solo, elas são bem menores do que aquelas lavouras em que é feito a tapina química, ou seja, a utilização de gerronate ou de outro dessepante nas lavouras. Então, o cuidado é básico, conforme o Ricardo já vem falando ao longo da noite toda, em que nós devemos cuidar, então, em manter o equilíbrio do ambiente onde nós instalamos a cultura. Então, esse equilíbrio de ambiente é necessário, nós temos que manter, então, plantas que sejam favoráveis ao desenvolvimento da nossa cultura e também mantermos, então, mantermos também o solo sempre com cobertura vegetal, evitar de deixarmos os solos a descoberta. Então, eu não sei, o Ricardo dentro daquilo que você já tinha falado, se nós tínhamos mais algo, se eu deixei alguma coisa a ser comentada nesse momento. Não, não, é tranquilo, só o que eu tinha complementado ali é buscar variedades resistentes, inclusive o projeto de pesquisa de Pitaia, ele inclui a questão de selecionar variedades resistentes a nematodes, que é a principal estratégia estar dentro do MIP, que é o manejo integrado de praias e doenças. Sim, nós temos agricultores que já estão fazendo, no caso, enxertias, justamente utilizando-os como cavalo para cultivar mais resistência a nematodes, mas eu acredito que isso na próxima etapa deva ser trazido com mais profundidade esse enxertia. Então, evidentemente que a enxertia também faz parte de um procedimento para a redução dos problemas com nematóides e evidentemente que as variedades resistentes é algo que deve ser pesquisado e deve ser trazido aos agricultores. No estado de Santa Catarina, então, nós temos um projeto Pitaia que se iniciou esse ano e dentro de dois anos nós teremos então dados já para trazermos para os agricultores com esses melhoramentos que podem ser feitos e novas tecnologias para a cultura. Mas vale dizer que o nematóide como qualquer outra praga ou doença ela na verdade chega praticamente a exterminar a cultura da Pitaia. A Pitaia evidentemente por não sofrer com qualquer outro vegetal ela é uma cactácea evidentemente a perda digamos de vida dela dura mais tempo quase embora que a produtividade ela baixa de ano por ano e assim nós temos as grandes perdas de produtividade e as perdas das lavouras que são lavouras caras que o agricultor não deve correr esse risco. Então primeiramente fazer o bom projeto para a implantação de pomar esse é o detalhe principal que nós devemos fazer projeto de formação e de condução de pomar para isso aqui no estado de Santa Catarina lá também nós estamos lutando isso nós temos as empresas do governo do estado aqui no caso nosso caso a IPA que nós temos uma pesquisa e extensão que andam juntos os agricultores deverão nos procurar e juntamente nossos técnicos terão condições de fornecer as orientações necessárias para o início de projeto e ter projetos de qualidade sabemos que no momento nós temos que é um momento em que a expansão da cultura ela está se tornando assim de forma muito volumosa sem ninguém se preocupar com a comercialização ora nós devemos ter cuidado o agricultor deve ter cuidado nós não devemos incentivar o cultivo da pitária mas por outro lado nós devemos fazer com que o agricultor seja consciente produza aquilo que tem mercado o que não tem mercado não se pode produzir vale aí um outro passo que a organização de produtor e organização da comercialização eu acho que seria isso a minha participação hoje muito bom acho que já está bem explicado esse tópico em hematóides e agora eu passo então a palavra ao nosso extensionista da EMATER Paraná que é exotecnista mas exotecnista agrônomo que é o Clóvis Baesse o Clóvis ele vai falar do uso do doutor vivo é uma semente que está sendo nos cultivos da pitária e acho que ele pode ficar melhor boa noite continuidade o que o Aldino diz a gente deixar claro o uso do doutor vivo é algo que está novo na pitária como toda cultura da pitária é algo novo também mas ele é realmente na questão de transformar de vir um sistema que a planta possa ser estar melhor nutrida e mais adequada de clima também todo o microclima para para todo em todo o que a gente pode colocar a condição melhor para a planta e para o clima então o doutor vivo é algo assim como o Aldino falou a gente não está fomentando o plantio de pitária mas aquele que vai plantar aquele que já plantou a gente vai dar assistência e vai orientar para que de forma correta e o melhor resultado então assim já planejar o sistema de plantio antes o sistema de planejamento planejar o sistema porque o doutor vivo importa o intuito do uso do doutor vivo né ele tem o intuito do uso na questão de melhorar principalmente as condições que o que o da cidade então como você mostrou na sua apresentação ali em alguns momentos choque térmico da pitária a queima dura solar que a pitária sofreu então esse uso do doutor vivo ele vem para melhorar em vários aspectos né então assim no primeiro caso o doutor vivo ele não vai competir então né só que e tá ouvindo bem aí tá doutor então tá bom ou não tem uma travada se você quiser voltar a frase anterior é melhor então assim o doutor vivo ele é para melhorar a condição da pitária em tudo né então assim a condição do sistema da pitária então a gente vai usar os que a gente encontra com qual disso quando a gente usa o arbó a gente vai proporcionar dentro da cultura ali evitar as queimaduras solares proporcionar o maior clima ali dentro né a gente vai melhorar o equilíbrio dentro do sistema a gente não trabalha só uma monocultura a gente vai trabalhar a diversificação da propriedade e trabalhar ali o equilíbrio do sistema então assim a gente baseia isso em espécies de com outros propósitos de uso né e isso com esse interesse do uso do doutor vivo o íngula erifra glicitia alguns outros já estudando da leucena porque essas plantas além de tudo são são como é que eu vou dizer são leguminosas elas vão ter uma raiz mais profunda vão trazer o nutriente da base lá do fundo do solo da propriedade maior vão se classificar esses nutrientes né né quando a gente fizer a pódio vai colocar material dentro do pomar esse material vai ser ciclado vai devolver esse nutriente para a pitai ela vai promover uma menor nutrição melhor clima para a pitai e vai evitar que se crie uma porta de entrada de doenças né Ricardo se quiser a gente coisa aqui então assim o interesse aqui nessa imagem que a gente coloca aqui que está na esquerda aqui já que é o uso da glicicídia esse aqui e aqui a gente pode ver nas entrezinhas o uso também da brachiaria rosiziense então qual qual o uso desse então assim a brachiaria rosiziense também é uma forma de controlar o uso de controlar o uso no solo né e a glicicídia desenvolveu o sombramento o melhor aclimatamento para a pitai então assim a pitai como a gente já conhece ela ela é um epífero de floresta então assim ela necessita novidade um pouco maior gosta de água ela não é um cáteto não gosta de água que o pessoal fala então assim ela vai ter melhores condições e quando a gente fala de melhores condições a gente está falando de manejo integrado para a melhor condição de planta ela vai ter uma melhor condição para responder a qualquer desafio que vier né então é isso que a gente trabalha por isso que a gente está trabalhando com eles entendeu pessoal estou tranquilo aí do áudio aí e aí aqui assim qual que são os benefícios qual que são os benefícios da gente trabalhar com isso então a gente vai trazer uma biomassa de cobertura uma biomassa vai trazer a mesma sol né vamos estabilizar melhor esse solo que nem no caso de vocês que tem um solo mais arenoso esse solo ele vai ter mais estrutura aí a gente vai conseguir ali ter umidade no solo então vai dar mais condições da planta de poder se desenvolver né vai ter ali primeiro solo operação de fósforo uma donagem que vai ciclar um nitrogênio utilizado ali né então assim o que a gente o que a gente está colocando isso como uma nova pensando para pensar em novos plantios aquele que deve entrar nisso pensar em planejar isso e planejar e observar o trutor vivo como uma como uma opção porque a gente vê hoje vai precisar de estruturamento a gente vê hoje utilizando um método que ele eleva o custo o eucalipto que vai ter uma menor ou ele quando está sendo tratado a gente tem problema de certificação orgânica o trutor vivo não vai ter esse problema mas ele vai trazer outras coisas aqui para a gente que a gente vai trazer mais equilíbrio para a planta e por exemplo numa questão de um inverno quando você tem essa copa você pode manejar ela de forma a proteger a planta então o que ocorreu aquele clima aquela temperatura que está ali no ambiente ela não vai variar tanto ela vai ter uma variação menor você diminui o rio para a planta e aí você evita a entrada de um oportunista o mesmo acordo no verão você pode fazer um manejo para que a acai com um grau de sombra ela não sofre a queimadura solar e a gente vai ter várias que a gente vai diminuir fazendo uso dele a gente vai ter o como está aqui colocado bumofo branco a gente fala junto com outras plantas a gente vai diminuir então assim não vai ter aquela necessidade que o pessoal tem de usar a vestida essas coisas então a gente vai fazer isso tranquilo e é bem claro deixar bem claro que ela não vai competir na questão de fertilidade na verdade trazer existem essas outras questões que o pessoal está perguntando aí a gente vai passando mais para frente se quiser passar olha eu vou deixar o Petro falar um pouquinho que eu falo mais alguém que está muito entusiasta está ensinando nesse sentido fala aí fala das podas Petro as podas o sol meu está legal? está legal as podas assim como o Clóvis falou elas tem que ser de acordo com a estação do ano no verão a gente vai trabalhar uma poda para ela promover uma sombra para a pitaia visando até aquilo que o Ricardo disse lá atrás para evitar aquela escaldadura do sol aí depois no inverno dependendo da região a gente pode fazer uma poda mais drástica no caso da região do Estrela Sul de Santa Catarina no caso pode-se também pensar e analisar porque isso tudo como a gente disse o Clóvis falou no começo é um manejo novo a gente pode trabalhar uma poda para que o doutor vivo proteja até a pitaia de uma possível deada ela vai amenizar essa deada direto na copa da pitaia só que tem que tomar cuidado para que essa sombra também não venha causar um dano comercial o que que se tem dano comercial a pitaia venha diminuir a sua produtividade como com o doutor vivo então as podas tem que ser manejadas de acordo com as estações do ano lembrando também que o doutor vivo ele vai trazer para nós uma boa produção de material verde né aí teve até alguma pergunta aqui perguntaram como que vai fazer para manejar duas plantas diferentes no mesmo ambiente o doutor vivo ele tem seu sistema de colar profundo ele vai secar nutriente do fundo ele não vai competir diretamente com a raiz apitada que é superficial e a matéria que esse doutor vivo vai produzir e depois vai estar realizando tem um áudio aí vai estar produzindo e atenção fechar o teu áudio sem querer essa matéria orgânica essa massa verde que o doutor vivo vai produzir e pôr no solo vai recompor tudo aquilo que vamos dizer pensar como aquela pergunta foi feita o doutor está sugando competindo com a pitaia porque ele não vai estar competindo ele vai produzir na verdade mais comida para a pitaia e tem ainda que ressaltar como naquela última foto que o Ricardo colocou que tem lá até no grupo hoje o cara colocou lá e a gente comentou sobre essa foto ali tem um gado pastando e tem uns patos o gado ele só vai querer pessoal bem entendido nós não estamos aqui colocando um sistema que é para ninguém fazer são ideias que estão nascendo nós estamos trabalhando para chegar no melhor manejo possível para todos o gado pastando no palmar de pitaia bem manejado ele não vai atacar a pitaia se tiver comida no pasto para ele a glicídia e a moringa é uma produção de um alimento totalmente proteico para o animal então pode ser retirado também do pomar lembrando e ressaltando que essa foi uma das perguntas feitas com bastante insistência no grupo do Telegram que nós fizemos que se trata sobre esse tema do doutor vivo e se retirasse toda a poda retirar também essa produção de massa verde do pomar eu não vou ter um fator positivo com o doutor vivo aí eu estou tendo um doutor ali como um palanque porque o interessante do doutor vivo é essa produção de massa verde que ele vai produzir também para a pitaia aí a imagem do pato é interessante a gente usar aquele sistema de viver o móvel até isso foi comentado porque um pato um ganso uma galinha ela vai causar dano se tiver fruta aquele tom avermelhado da fruta ela vai atrair então dá para se pensar em um viver móvel para estar levando essas galinhas essas aves de acordo com o tempo que elas vão passando ali mas o doutor vivo vou só um slide Ricardo e finalizar até mais outro na moringa acho que tem mais um é onde tem isso aqui tem do lado a moringa é do lado direito está a moringa moringa o deriva e do lado esquerdo a glicídia a moringa em relação a glicídia ela é um arbusto com menos resistência de fibra ela tem aqui a resistência lenhosa igual a glicídia o ideal então da moringa é planejar como o Clóvis disse o plantio antecipado para a formação desse doutor e existe já nós estamos trabalhando com o manejo de poda para a formação do doutor da moringa que quando você for introduzir quando a gente for introduzir a pitária esse doutor já tem a capacidade suficiente para suportar a pitária a glicídia leva um pouquinho mais de tempo só que quando ela forma ela já por si ela já tem mais resistência do que a do que a moringa o Ricardo eu acho que pelo tempo é mais ou menos se tiver mais alguma pergunta a gente vai continuar o papo com certeza vai continuar com as perguntas que não são poucas é é é pra ver o Ricardo eu vou comentar aqui para dar uma continuidade aqui o doutor vivo por exemplo como você observar o sololado ele é um solo degradado que não tem não tem quase matéria orgânica então essa matéria que o doutor vivo vai produzir vai produzir ali também utilizar ali nessas entrinhas vai produzir a serra formada com as folhas da glicídia ou da moringa vai produzir ali uma camada isolante além de se calar a gente vai produzir uma camada isolante para proteger a pitária e todo o sistema de flora e fauna no solo então assim permite uma melhor condição para flora e fauna do solo que vão ajudar a equilibrar nutrientes que vão melhorar a saúde que vão melhorar por exemplo nematórios que vão competir com ele então são esses são mais interessantes para que eu peguei uma pergunta a gente fala da glicia ela não tem tanta resistência fria mas ela pode ser produzir ela tem uma certa resistência não é tão grande mas ela pode ser o que é se você passar para a próxima foto agora é interessante para mostrar desde a disposição da nível do mar até 1500 metros desde que tenha uma uma pluviosidade seja de 1.000 ou 3.000 ou 3.000 anos seja colocado aí a gente coloca aqui essa foto lá do Pará e da Bahia então assim esse solo aqui eu não consegui ter foco antes da implantação de sítio mas ele foi plantado junto com a brachiaria e deram só os custos como na foto anterior então aqui o uso aqui no caso de vocês a disponibilidade do vai ser superior acredito ainda na sensação de nitrogênio ali mas você pode usar uma gramínea até que o forragem possa então aqui a gente vê aqui na parte de cima a brachiaria antes da rossagem e após a rossagem como ela produzir uma massa para proteção do solo essa massa ou da moringa ou da leocena aquele que foi escolhido para ser utilizado como doutor vivo da região disponível da estrutura da planta ela também vai servir para fazer essa proteção aqui nessa que a gente vê que o sistema é bem antigo bem realizado no médio agora só no local daquele sol eles fizeram ali uma estrada e colar ao lado então existe diferenças entre o aumento da planta mas assim o que a gente quer ficar nesse sistema não é o sistema de torver por si mas sim o que está bem claro aqui nessa foto esquerda que é feita aqui no Brasil que é o que vocês estão vendo ali promover o equilíbrio então aqui você está vendo aqui que um problema que você via só os bolos e tudo mais aqui você vê agora uma área com o clima você olhando para a foto e olhando para essa você consegue esse conforto térmico de perceber que vai de um maior aqui para a planta e para a produção e a gente está vendo isso como opção para ser feita na vitória que é assim tem várias perguntas quanto a isso mas eu acho que quanto a isso o sistema de manejo integrado de plantas ele também vai trazer então na hora da escolha de um doutor vivo uma espécie que possa trazer uma flora que vai atrair abelha vai atrair outros incestes que vão trazer o equilíbrio então a gente pode trazer aqui uma moringa que vai ser utilizada para outras questões dentro da propriedade a gente coloca a diversidade da produção na propriedade ela é interessante para o produtor familiar então aqui uma moringa uma glicite uma leucena você vai conseguir levar não só para o pomar mas também para o seu animal que tem na propriedade depois você pode trazer esse esterco de volta para a sua produção então você vai estar ciclando o cliente vai estar sempre trazendo várias coisas e vai estar melhorando o sistema em si eu acho que é isso Ricardo vamos esperar ver as perguntas depois na ordem que o Diego anotou aí tranquilo agradeço o Petson acho que tem bastante questionamentos na apresentação era isso hoje acho que é melhor a gente ir para as perguntas que o Diego está moderando o grupo e eu deixo essa foto bonita de um produtor nosso aqui de Santa Rosa do Sul do Fernando ele tem uma pastagem em Tifton ele tem irrigação nas pitaias e ele está bem contente ele está trabalhando aí no nosso modelo que é o sistema de plantio direto de taliticultura e as pitaias estão a mil eu curti o Diego então o pessoal está comentando aqui no grupo Pitai SC que travou um pouquinho a gente vai tentar através das perguntas resgatar um pouquinho do que foi dito tá gente então a gente vai começar então com as perguntas da primeira parte e lembrar que essa ideia do doutor Viva é uma novidade que a gente traz ela deve ser conhecida deve ser visitada tem depois até um comentário que eu anotei aqui e queria até aproveitar para não perder o gancho que é da Jack Rock esse manejo foi uma troca de experiências e é isso aí é expor ela tem que ser mostrada a primeira vez a gente tem que visitar a gente tem que ler querendo ou não é um sistema bem mais complexo são duas plantas a serem manejadas e a gente bota um animal que fica cada vez mais complexo e demanda da gente cada vez mais a observação do meio que a gente vive para a gente intervir Ricardo então começar pela pergunta da primeira parte da apresentação tá sim no manejo orgânico como realizam o controle da antracnose pergunta do Daniel o que a gente tem utilizado a antracnose é um fungo e a maioria dos tratamentos que a gente tem realizado para doenças na pitaia que seria no caso doença seria com a calda bordalesa com o sulfato de cobre que a gente chama na concentração que varia de 2 a 3% e se for ali no início do florescimento mais adequado fazer ali no início do botão florescimento início da frutificação mais tarde na frutificação a gente tem visto muito fitotoxidez e manchas no fruto então a gente tem feito mais no início das lesões é calda bordalesa ok obrigado Ricardo a próxima pergunta qual a dosagem de óleo de lim por hectare e volume de calda pergunta do Adriano não isso aí a gente vai ter que olhar a bula do óleo de lim e ver também qual tipo de pulverizador que tu vai utilizar se é um pulverizador costal se é tratorizado e dali a gente calcular o volume de calda isso aí tem tudo a bula no produto hoje eu não vou passar nenhuma receita mas assim quando for usar esses produtos biológicos até inseticida microbiológica como o Realdino comentou ali leiam com atenção a bula ali indica tudo volume de calda dose concentração tá pessoal Ricardo já nessa tocada da calda e tal e na bordalesa e sufocálcica eu pergunto assim bordalesa e sufocálcica ou uma ou outra a gente pode intercalar né sim o ideal até ter um intervalo aí de 20 dias entre uma e uma outra entre uma e outra porque a sufocálcica ela tem um enxofre né e se combinar com a bordalesa pode dar uma fitotoxidez aí nos cladões e nos frutos então se você usar as duas alternadamente dê um intervalo aí de uns 20 dias que é o recomendado a gente tem utilizado bastante calda bordalesa aqui tá eu vejo que no Paraná o pessoal usa bastante calda sufocálcica as duas tem boa ação tem boa ação contra fungos doenças a sufocálcica tem um enxofre também que ajuda bastante no combate de pragas são duas opções bem interessantes pra gente utilizar até porque controle químico na pitaia não tem como fazer mas as duas elas trabalham bem aqui também aí a gente vai entrar num assunto agora um pouquinho mais polêmico que são as irapuás o pessoal pergunta se tem indicação de armadilha pra controle né sim eu nunca vi armadilha pra tu fazer controle o que eu tenho visto o pessoal fazer até se conseguir encontrar remover o ninho mas as vezes é difícil de encontrar esse ninho no entorno da propriedade e também usar do rebelente base de cravo já vi até a base de vinagre alho cebola dá uma repelida assim mas como eu falei o igapuá é sinal que o ambiente tá faltando comida pra irapuá a Leidiana ela fala é isso aí não se pode não usar nenhum tipo de método pra controle de irapuá aliás é crime ambiental fazer qualquer tipo de controle de irapuá o que a gente tem que usar são controles físicos e biológicos como a formação de cordões como o Ricardo bem frisou ensacamento de fruto plantas repelentes ao redor do pomar em alguma instância fazer caixas atrativas e aí sim até mesmo gerar mel na propriedade que é um mel riquíssimo dessas abelhas então a gente tem que saber jogar com o ambiente não existe controle e reforça é crime ambiental e o ensacamento é uma excelente opção gente ainda mais pomar doméstico pomar menor assim é bem fácil é bem tranquilo usa um TNT ou pode usar um jornalzinho qualquer material poroso é bem tranquilo não vejo nenhum empecilho a curto prazo seria a curto prazo aqui só mais uma ajuda em relação ao óleo de NIN para complementar o NIN querendo ou não ele é um ceticida então tem que tomar cuidado aos arredores aí da a gente quer promover diversidade ao redor ali no nosso pomar ela não é muito indicada para usar ao redor do nosso pomar ela é um inseticida o pólen dela pode ter algum efeito sobre os insetos então não é muito bacana ter essa planta ali por isso que a gente usa como ela como inseticida aqui a próxima pergunta para o controle de nematóides para ti Ricardo e para o realdino vocês já tiveram algum resultado significativo no uso de tricoderma? é lógico o realdino quer falar se ela me escuta não oi sim você está ouvindo? pode falar pode falar na verdade isso que eu falei foi um caso que aconteceu aqui em Fortilhinha e esse ano em terreno só não coloquei isso nós estivemos novamente visitando a lavoura doutor Mauro eu e o Ricardo e na verdade aquela lavoura que foi tratada no ano passado no mês de julho ela praticamente não apresentava sintoma nenhum nematóides então nós tivemos assim um controle excelente o agricultor está contente e a lavoura está produzindo bem na verdade esse ano ela produziu bem bem melhor do que no ano passado então está bastante recuperada o sistema radicular já bem desenvolvido como falei foram feitas todas as aplicações de tricoderma 15 dias de intervalo e a utilização de cinza de casca de arroz o Real Dino o pessoal está perguntando a dose do tricoderma por hectare a quantidade de cinza que usaram e como que utilizaram essa cinza sim o tricoderma na verdade é aquilo que vem denominado pela indústria a quantidade 250 ml em 20 litros de água aplicado em 200 pés duas doses feito uma dose 15 dias foi repetido quanto a a cinza da casca de arroz foram utilizados duas pasadas duas pasadas equivalem a um quilo de cinza seca por planta espalhada ao redor embaixo da copa da planta da pitaíra isso que foi feito seria isso? é isso aí no mesmo assunto ainda nematóide quais as espécies de crotalária tem funcionado melhor? na verdade as crotalárias elas tem um certo um certo problema umas fazem com que que haja a maior produção de nematóides evidentemente mas a a expectabilis é a que tem dado melhores resultados e a mucuna preta também é cultivo de inverno continuando então na crotalária então isso aí mesmo até o Mauro nosso pesquisador fez uma capacitação com a gente de fato a crotalária expectabilis é que tem mostrado melhor reatividade a questão da população de nematóides no solo o pessoal até pergunta quantos ciclos de crotalária expectabilis tem que fazer para reduzir a população para que eu possa entrar com a minha planta comercial no caso daia ou maracujá depende da população que está no solo às vezes com um ciclo você consegue diminuir bem a população de nematóides mas isso a gente sempre aconselha que se faça uma análise então nematológica para ir verificando o nível populacional de nematóides no solo para entrar ou não com a planta comercial a campo é isso aí como fazer o plantio na crotalária e qual o melhor momento faz-se a semeadura e depois pelo que eu notei ali também a gente pergunta o que fazer depois faz a roçada final não faça a capina mecânica e também não faça tombamento com grades e arados não então só faça a roçada e deixe ela rebaixada e aí depois pode-se fazer o plantio direto a crotalária é uma planta anual de verão só lembrando qual o melhor momento nos meses mais quentes janeiro dezembro já pode fazer uma semeadura a lanço mesmo e ela vai ela já vai brotar ali e vai te fornecer a massa na falta de semente de crotalária tem um trabalho todo feito com amendoim forrageiro como foi falado aqui por três dos que fizeram as palestras aqui hoje na verdade pode-se trabalhar com amendoim forrageiro fazer a instalação da lavoura de amendoim forrageiro tendo aqueles cuidados então de plantá-lo ele ficar à sombra e depois deixar ele se desenvolver e aí fazer o cultivo aí você teria uma lavoura terena ok obrigado aqui já vou aproveitar então a próxima quando devo roçar tem uma altura para roçar ou tempo de corte a crotalária é o sistema de adubação verde depois de plena floração aí você faz a roçada ok é isso aí o nabo é a mesma coisa já é uma cultura de inverno então quando tiver florescido você faz a roçada então o realdino já na escassez de semento de espectáculo desava um cuno então o realdino já deu uma outra resposta aqui em relação a roçada foi respondido então agora é para o Clóvis a pergunta Clóvis você recomenda eliminar os pés de loiava tu até respondeu no chat Clóvis mas eu peço que tu repita para todos olha vai depender muito Diego se esse pé de goiaba ele está dentro do sistema ele está bem manejado ele está ok não há necessidade de ser eliminado agora como a gente começa a ter que no caso aqui era um pasto esse pé essa goiabeira ela acaba sendo uma invasora ela não tem nenhuma aneja ela acaba sendo um local de hospedeira e é uma invasora dentro do pasto então ela deve ser eliminada nesse caso sim essa é a resposta Perfeito Clóvis obrigado por repetir a resposta então feita no chat agora são perguntas mais gerais relacionadas ao manejo integrado e depois a gente vai partir então para a parte de tutores só para finalizar surge uma outra pergunta como aqui como eu identifico se tem nematóides nas raízes geralmente o sintoma foi mostrado ali pelo Ricardo há um amarelecimento ah eu olhei só o amarelecimento eu já tenho que concluir que é nematóide não pode ser também erro de manejo na adubação o que que eu faço arranco algumas plantas e elas formam tipo galhas na não sei se o Ricardo pode projetar o Ricardo já está aqui projetando gente e são essas bolinhas vocês vão vão ver essas bolinhas e o nematóide é muito pequeno mas eles formam fica fica os nódulos parecidos com um dedo de lagartixa você arranca a raiz do solo parece os dedinhos de lagartixa você vendo aquelas bolinhas nas pontas das raízes você praticamente pode ter certeza que são nematóides ok obrigado Reldino agora como eu falei são perguntas mais gerais para apitar e no auxílio da nutrição de plantas tem alguma metodologia para análise de tecidos para verificar a nutrição da planta Daniel fez a pergunta sim tem metodologia inclusive foi o pessoal da Federal do Leará eles me passaram eu segui essa metodologia eu fiz análise de nutrição e do cladódio geralmente tu coleta do terço médio do cladódio daí tu teria que fazer uma coisa mais coletar um maior número de repetições para tu ter uma noção do pomar teria que ter uma porcentagem pelo menos 10% de cladódio do pomar de biomassa vegetal mas existe metodologia e ela varia também de acordo com a época do ano tu vai ter uma ideia da nutrição na fase de florescimento outra ideia na fase de vegetar vegetativa então a nutrição o que a planta extrai para ela também depende da fase vegetativa depende se ela está na fase vegetativa ou ela está na fase reprodutiva mas existe metodologia geralmente é no terço médio do cladódio que se coleta o material para nós o pó de rocha pode ser utilizado como fonte de silício? Clóvis tu quer falar um pouquinho do pó de rocha? mas o pó de rocha aqui vai depender muito da origem do pó de rocha quando a gente fala do pó de rocha é muito genérico então assim é o que a gente fez aqui a gente solicita e o local que está comercializando esse pó de rocha ele forneça uma análise da partida desse pó de rocha e aqui a gente teve resultado excelente fazendo uso dele aqui a gente teve três pomadas da adubação orgânica e utilizaram o pó de rocha ao longo da cultura do longo do ano de 2019 e nessa safra 2019 e 2020 posso usar o exemplo Rick que é um produtor aqui de São Sebastião Moreira ele trabalha com uma variedade chamada de Pará essa variedade ela tem até o pessoal brinca com ela como racha do Pará porque ela tinha um problema muito grande de rachar se ela passasse ali nos 32 dias então ele tinha que colher ela um pouco mais verde com um sabor um pouco inferior para o público que ele trabalha que é um público do mercado mais próximo e a gente conversou com ele ele fez o uso desse pó de rocha para esse uso essa planta além de absorver outros plantos absorveu também a maior quantidade de silício na planta foi identificado e ele conseguiu elevar em 3 a 4 dias a colheita dessa planta mantendo o pé mais dias sem haver o rachamento então assim o pó de rocha ele trouxe benefícios através do silício e outros o equilíbrio que ele proporciona dentro da do bastão na sola não só isso então assim ele traz esse benefício assim para o planta ele pode ser utilizado lembrando que ele vai ser todos os nutrientes deles vão ser degradados de forma mais lenta então assim você vai ter que utilizar várias parcelas e com o tempo e aguardar e ter condição para que os micro-organismos façam essa mineralização dos nutrientes disponíveis para a planta e é isso que ele coloca ele pode sim pode ser utilizado para o resultado desde que seja uma rocha que possua esse elemento e não traga outros problemas para dentro da sua alubação então às vezes assim a gente pede principalmente esse processo de partida pode correr dentro da pedreira dentro de uma partida ter um metal pesado ou algum outro algum outro diferente de equilíbrio que vai causar desequilíbrio e não a equilíbrio dentro da plantação minha contribuição seria essa acho que tem outros que possam dar contribuição maior aí obrigado Clóvis partindo para a próxima pergunta existe algum viveiro certificado pelo mapa para adquirir mudas de qualidade? não aqui pelo menos em Santa Catarina não temos ainda isso é uma luta que a gente tem aqui a picar é relativamente nova para a gente a gente tem no registro nacional de cultivar só a espécie registrada mas ainda a gente ainda tem um longo caminho que é a questão de registro de variedades para daí sim a gente começar a pensar em questão de viveiros que estejam totalmente aí dentro das normas tem uma cultura nova o mapa o próprio maracujá que para nós que já tem alguma história ainda é um desafio e a pitaia não é diferente não sei se tem mais alguém para contribuir mas é mais ou menos mas de fato a gente vai ter que mexer nisso que implique várias coisas até em questão de políticas públicas contra o NAF que se considera o agrícola e que depois podem dar problema na frente é o Diego inclusive a gente vai comentar sobre isso no último módulo da semana que vem que é sobre cultivar e realmente o que a gente tem registrado hoje nos produtores é mais em relação à espécie que é os ungatos e dentro dos ungatos tem diversas variedades e por risos então a gente ainda tem o fio de registrar os cultivares a Embrapa está fazendo esse trabalho de validação inclusive aqui no Feltrin que o pessoal deve conhecer aqui no Tuvo e a ideia é lançar esse material registrado no Ministério da Agricultura e seguir todos os trâmites para vender a cultivar e não a espécie Aí Ricardo o centro de gelatinose está associado com desmolição? Gente esse centro de gelatinose é o nosso problema do que no dia semana que vem semana que vem existem teorias que falam que é uma incontabilidade do COIN um dato comum que é onde mais ocorre só que a gente tem visto que esse problema do centro de gelatinoso ele tem acontecido em variedades da UFES também em menor incidência mas tem acontecido inclusive na Rocha do Pará até na Viettina a Miss White a gente já viu alguma coisa mas ele a gente suspeita que seja relacionado ao estresse térmico e o desequilíbrio nutricional da planta inclusive a gente está com testes em andamento pesquisando aqui testando fontes de pólen para ver se tem alguma relação com a incompatibilidade do pólen mas a gente tem uma suspeita bem grande que seja a relação de temperatura temperaturas altas em pomar com bastante estresse falta de cobertura de solo que prejudica a inovação dos nutrientes aqui tem uma pergunta muito parecida com a questão da goiaba eu tenho no meu pomar de pitar laranja limão laranja abacaxi bananeira isso pode atrapalhar depende muito do teu manejo primeira coisa se tu cuida do teu pomar e esse pomar é um pomar bem diversificado os arredores são bem diversificados se você possui plantas de cobertura diferentes espécies tu usa até espécies animais naquele teu ambiente tu está tornando ele cada vez mais complexo a tendência é que não é que tu não tenha problemas mas muito grande é o teu manejo da mesma forma que você tem um pé de boiaba que nem o Clóvis falou lá no meio do pás sem nenhum manejo da mesma forma vai ser esse teu pomar ok uma analogia bem forte com o que o Clóvis falou ora pro Nobis como cercaviva bom botei um vídeo dela no nosso grupo de whatsapp ela florida bem fechadinha e ela ainda é bastante utilizada na alimentação rica é a carne vegetal que o pessoal chama excelente muito boa bem vigorosa se desenvolve bem excelente bem funcionada beleza as perguntas então em relação a a parte de insetos e doenças a gente tem muito então agora a gente vai pra tutores tá primeira pergunta então se ocorre competição na zona radicular entre a raiz do tutor e a raiz da pitanha por nutrientes água e outros eu até já dei uma uma breve não vai prover uma competição diretamente acho que nem direta porque a raiz dos tutores são profundas a raiz da pitanha é a nexco oficial e aí a gente tem que ressaltar mais uma vez o Clóvis ele bateu acho que insistiu nessa tecla é a recomposição que os tutores vão fazer com a biomassa na verdade vai alimentar mais ainda é totalmente o contrário o tutor tem que se preocupar mais com a copa do que com a raiz se não tiver o manejo ideal com a copa em vez de trazer benefício ele vai prejudicar o capitário ok e a gente tem que pensar sempre no que que ele vai trazer de benefício com muito peso a questão vai competir não eu estou trazendo uma nova planta com diferente exploração de zona radicular que pode atrair alguns inimigos naturais a gente tem que pensar nessa coisa quando a gente está usando essa tecnologia isso é aquilo que o Ricardo sempre fala é um sistema a pitanha é uma planta epífeta nós estamos obrigando ela a adaptar num ambiente que não é característico dela isso eu acho que todos pitaheiros deveriam pelo menos entender isso isso não é nenhum absurdo nenhuma loucura que eu estou falando a pitanha é uma planta epífeta vamos pensar é como um animal sem esqueleto é um exemplo bem bem assim fácil de entender e para esse animal sem esqueleto suportar em pé ele precisa de um outro animal com esqueleto forte para que ele fique em pé que ele possa ficar ali numa condição que ele consiga daí se demonstrar como um animal a pitanha é uma planta e ela tem ali a tua parte da enosa dentro mas ela é uma planta epífeta é uma planta epífeta quase que se fosse um é um cipó a pitanha ela tem as suas raízes de ventícias e naturalmente para isso para se suportar então o tutor vivo ele vem trazer uma característica do seu bitate natural e é isso que nós temos que explorar ok obrigado Peterson próxima pergunta então é o pessoal pede para falar um pouco do manejo da vou fazer várias perguntas aqui e tem a ver acho que vocês conseguem contemplar tudo na fala só a poda sobre o manejo desses materiais a poda aí como que forma o guarda-chuva é e qual é a idade com que idade de plantura da moringa ou outras entra com o planil da pitanha de baixo é tá eu posso falar também pode entrar viu Clóvis a moringa dá pra fazer o plantio dela direto lá ela fala muito rápido pode se fazer muda dela problema nenhum tá a moringa ela aceita o transplante muito fácil eu aprendi isso aí com o Dionísio ele tá aí também na sala e tá no grupo nosso lá ela aceita um transplante pode se fazer até ela fora de um saquinho não tem problema nenhum desde que tenha irrigação tá a moringa dá um pouco mais exigente irrigação do que a gliricídia a gliricídia já o ideal dela é fazer muda e não fazer um plantio direto ela tem um arranque um pouco mais demorado do que a moringa aqui pelo menos na região nossa aqui no norte do Paraná a gente tem observado isso eu particularmente tô fazendo a muda da moringa em bandeja e depois eu vou levar direto pra área mas com irrigação pra ela não ter um atraso é a formação da copa isso tudo é condução pessoal a gente a moringa além da copa e também a gliricídia mais assim específica moringa deve-se fazer primeiramente uma poda de condução de formação para o vamos usar uma palavra para ficar mais assim compreensível para formar o palanque para que aquele palanque o tutor da moringa ele engrossa e não alonga como ela tem um crescimento muito rápido se eu não conduzir a poda no tempo certo de uma maneira correta ela vai alongar pra cima e não vai ter aquela bitola na altura desejada nós estamos fazendo a poda da moringa 1,30 para engrossar ali e depois ela vai emitir as suas outras ramificações os seus galhos para formar tipo como se fosse uma garfagem ali em cima para segurar e conter a copa da pitaya e 50 centímetros acima a gente faria ali a poda e o manejo da copa é onde a pessoa perguntou o guarda-chuva ela não pode ficar também postada na pitaya deve ter ali pelo menos uns 40 50 centímetros longe a copa do tutor longe da pitaya eu acho que ficou respondido deixa eu ver com qual altura mais ou menos idade essa moringa ela está para ser plantada a pitaya embaixo mais ou menos uns 6 meses já consegue dependendo se for com plantio direto na área com irrigação eu acredito que com 4 meses a gente consegue tem um 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 produtor ele colocou para nós ele apresentou uma moringa com 4 meses já com porte que suporte a receber a planta da pitaya que já dá para plantar a pitaya então tudo vai depender pessoal não tem uma receita pronta vai depender do solo clima se é irrigado se não é irrigado e do manejo fazendo tudo corretamente em média vão 5 6 meses aí de 4 a 6 meses o Diego eu acho que poderia perguntar também para o Clóvis e o Peterson se eles têm alguma experiência com o sombrite essa é uma pergunta minha mesmo porque aqui na região a gente não tem sombrite e pomada de pitaya tem algumas outras perguntas aqui que acho que são mais rápidos de responder depois a gente termina com essa pode ser? pode ser pode ser tem um que é no caso do tutor vivo será que o tutor vai ter sistema radicular para suportar o peso da pitaya? boa pergunta a moringa ela tem um sistema radicular bom então foi boa essa pergunta para lembrar se for fazer muda tem que tomar todo o cuidado para não danificar esse bulbo o bulbo nada mais é que a raiz pivotante da moringa mas ela é uma raiz bem grossa ela suporta sim só que nós temos que atentar no preparo do solo aonde vai ser plantado não pode ser um solo compactado o solo tem que estar propício para que a raiz da moringa aprofunde a raiz da gliricidia ela é um pouco mais insistente vamos dizer assim aí tem uma pergunta ali que a pessoa perguntou da estaca que a moringa ela aceita transplantio por estaquia então se a gente tiver na nossa área a planta da moringa para produzir a estaca para eu levar a estaca para o meu pomar a resistência vai ser até um pouco melhor que a pessoa aí perguntou vamos pensar assim eu faço ali o buraco aproximadamente eu trabalho com 80 centímetros eu estou falando que é para se fazer com 80 eu trabalho com 80 centímetros se eu coloco um mourão de concreto ou um palanque de madeira com 80 centímetros são 80 centímetros que vai me dar ali o suporte para o mourão certo se eu fizer o mesmo com a gliricidia eu tenho 80 centímetros de solo suportando o mourão mais as raízes então se for pensar nessa teoria de modo teórico a gliricidia ela suporta com certeza o peso da pitaia mas um ressalto a gente tem que ficar atento na poda da copa do tutor como da da pitaia e as vezes o cara vai deixar de qualquer jeito a poda a pitaia com uma poda mal feita nem um tutor nem um mourão de madeira e concreto vai aguentar ela não pede pitaia e no seu pique de produção com o peso dela e do fruto chega a passar de 100 quilos então haja um palanque e tutor para aguentar isso então tudo está relacionado ao manejo da poda tanto da pitaia como do tutor ok era a próxima pergunta tu já respondeu então a questão das estragas perguntam sobre os tutores qual que se adapta a melhor a geada eu acho que desses que nós falamos até agora o que mais vai aguentar é a leucena que nós não precisamos muito em cima dela também uma leguminosa a gliricidia para ela suportar a pitaia tem que ser feito para o plantio dela com antecedência ao inverno ela tem que ter formado o seu lenho a epiderme ali as células que formam o lenho o caule lenhoso tem que estar já bem formado na entrada do inverno se porventura vier a gear o que vai dar o suporte para tolerar essa geada é o tronco lenhoso tanto da gliricidia como da moringa nessa foto dá para a gente ver que não deu para a gente colocar todas as fotos nessa foto nesse palmar é do Dionísio eu acho bem interessante que parece até que as gliricidia ali as moringa são palanques de concreto porque a madeira dela é branca quando ela forma o epiderme ela está ali com o seu lenho formado ela é bem branca já a gliricidia à esquerda já é mais escuro por isso que a gente vê que a gliricidia é um pouco mais fibrosa do que a moringa então a gliricidia tende a tolerar mais a geada do que a moringa perfeito obrigado isso e interessante só concluindo os doutores dito a gente citou esses aqui que são exemplos que já estão trabalhados na gliricidia trabalhado com a Embrapa até na produção de pimenta do reino no Pará e outros mas assim nada impede que possa ser buscado alternativas como a gente conhece por exemplo já visitando onde você já conheci produtor que fazia a cerca a própria cerca viva com a castanha da praia que eles chamam aí talvez seria uma opção para o produtor vivo se a arquitetura da planta permitir e a leucena é uma planta que a gente tem aqui que é muito interessante mas ela acabou sendo estigmatizada porque ela tem uma facilidade muito grande de propagação então quando falta o manejo dela o pessoal acaba chamando ela de praga mas é uma planta que ela traz muito benefício que pode ser usada e tem suporte a geada então quando ela se formou e tem a geada ela vai perder as forras perder alguns pecivos e logo depois passou ela volta ela volta normalmente e ela resiste a geada então as opções para cada região você precisa estudar aquilo que você tem para poder ser utilizado e na questão do suporte do peito a gente coloca então o tutor vivo ele vai ser escolhido também baseado nisso na estrutura da planta na sua arquitetura o sistema radicular do suporte ele tem que ser escolhido selecionado para suportar o peso da pitaia e bateado no manejo então como o Pécio falou você faz um manejo a 80 centímetros ele já base para suportar mas a raiz então ele vai suportar a pitaia e com os outros produtores que podem ser utilizados vão acontecer a mesma coisa que a gente tem a caso a caroeira pimenteira que é um vocês também devem ter aí na região que seria um bom doutor vivo para a região de vocês resiste um pouco mais a geada também então assim tudo vai depender daquilo que você tem disponível então assim a gente não vai apresentar uma receita de bolo pronto ou usa glicídio ou usa moringa aquilo que você tem aí que já funciona você pode observar na mata que tem alguma coca você pode observar que já tem algum produto comercial utilização comercial seja para lenha para folha seca então assim aquilo que você já possui já conhece na região você vai trazer estudar ele para trazer para o seu sistema só para complementar um pouco ali travou um pouquinho agora no final Clóvis se eu quiser só repetir uma frase isso é feito assim que não existe uma receita de bolo então é muito necessário nesse momento o estudo e observação para trazer para o seu sistema algo que vá somar você já tem já funcione aí e venha somar no seu manejo ok obrigado Clóvis por repetir já estamos complementando aqui então em questão a relação de copo ontem a gente conversou bastante a pitaia é uma planta de sub-bosque mas se a gente conseguir propiciar uma sombra para ela naqueles momentos do ano em que a radiação ela é mais forte ela se torna até benéfica mas o que tornou a pitaia uma planta comercial foi justamente a gente ter trazido ela debaixo das plantas e colocado ela a pleno sol mas se a gente conseguir equilibrar isso que ela tome sol em boas horas do dia e dê sombra para ela nas horas de melhor radiação eu creio que a gente aí vai estar evoluindo muito nesse contexto Clóvis e Petterson qual dessas plantas apresentam a pergunta é qual dessas plantas tem a melhor copada que vocês veem a arquitetura da planta mais propícia que está atendendo essa condição então é aquilo que o Clóvis falou não é uma receita não pode falar o mais propício a gente pode dizer o que a glicide ela tem uma copa mais densa e a moringa é uma copa menos densa só que tudo vai depender também da quantidade de brotos que elas vão emitir aqui na minha cidade tem um pé de moringa que o cara cortou numa altura de mais ou menos 1,80 e eu fiquei encantado impressionado com a quantidade de gales que ela brotou muito muito e muito mesmo então eu imaginei aquilo como um tutor teria que ter uma poda muito drástica teria que fazer uma radiação essa imagem agora aí ela foi feita a poda tanto da glicide à esquerda como da moringa direita então a glicide tem uma copa mais densa ela forma mais mais massa verde também para o pomar para o ambiente para o sistema a moringa ela vai produzir menos até porque também ela tem a sua arquitetura ela é menos densa a planta é menos densa a folha mais fina o caule mais fina ok obrigado obrigado Peterson então agora a pergunta aí se já tem alguma alguma experiência com mostrando algum ganho de produtividade com o uso do tutor isso vai demorar um pouco né porque o único que nós temos aqui no Brasil que já está um tempo e tem em produção no tutor vivo é o seu edícol na Bahia e ele usa glicide e ele relata que ele não tem problema em produtividade mas como também por mais ele que vão dizer ele é um dos pioneiros que a gente conhece estou falando que ele é o pioneiro e ainda não tem isso bem relatado não existe um trabalho científico não existe uma comparação ainda feita só que a gente tem que atentar no que? manejo tudo está no manejo se não for bem manejada eu vou perder produtividade se eu quero ter produtividade tem que ser bem manejada e isso vai depender de qual material que eu vou estar usando também de tutor e as podas como eu falei também há um tempo atrás elas são de acordo com a estação do ano aí o Ricardo tinha perguntado do São Brite o tutor ele vai ter uma ele vai trazer naturalmente como se fosse um São Brite naquilo que eu disse fazendo uma boa poda uma boa poda um bom manejo a Márcia aqui do Paraná agora me fugiu o nome da cidade então pode me ajudar aí Jandaia do Sul ela reaproveitou uma instalação de uva e implantou pitaya o São Brite dela se não me engano de 18% ela observou pessoal entendo bem ela observou como produtora uma melhoria na produção e na qualidade dos frutos o São Brite dela de 18% que era utilizado na uva então tem que se atentar a isso e o São Brite é diferente do tutor ele fica desde o nascer ao pôr do sol já o o tutor eu consigo manejar a copa para projetar a sombra somente no brinque do sol como o Diego ele ressaltou agora naquela hora de maior radiação do sol que vai prejudicar a pitaya consigo projetar a copa do tutor para nesse momento nesse horário proteger a pitaya e logo depois que o sol ele começa a inclinar a pitaya começa a receber a luz a radiação direta do sol novamente eu não aqui eu não sei se a pergunta foi aqui de algum agricultor da região mas se a gente tem não sei Ricardo se tu conhece alguém que venda muda de gliricídia aqui na região eu desconheço moringa tem o seu dalvanir do 5D o orto do 5D na forquilinha ele vende a moringa mas a gliricídia eu desconheço a gente até trouxe aqui para a região mas a gente trouxe as sementes lá a gente comprou lá da Bahia e ela se adaptou a gente plantou moringa e gliricídia aqui na região ela enraizou se adaptou bem só não sei como vai se comportar em questão assim de em inverno mas eu acho que depois de enraizado é como o Peterson disse depois que ela formou o lenho acho que a resistência dela ela permanece isso Ricardo só aproveitar aqui em Morretes no Paraná a gente tem na estação de Iapar que agora juntou o IDR Paraná e a Pariamater a gente tem o uso lá da gliricídia e a gente a gente vai receber aqui para o nosso tudo aqui na nossa área aqui algumas estacas oriundas de lá então lá ela se adaptou bem nessa questão do frio até a pergunta que veio agora ela vai ser utilizada por estaquia eu andei pesquisando alguns trabalhos em relação a isso da trabalho da Embrapa então quando ela passa ali de 6 centímetros de diâmetro a estaquia da gliricídia ela dá superior a 80% de pegamento então assim aqui a gente tem aqui em Morretes ali o IDR IDR Paraná e a Pariamater acho que pode ser solicitado alguma quantidade aí o Pagre pode fazer uma troca aí com entre as instituições uma parceria e pode conseguir ali algum material para passar para vocês e no campo de vocês para os produtores aí ok pessoal as perguntas então foram finalizadas a gente fizemos aí 45 minutos então só de perguntas e respostas então agradecer colegas Ricardo Lidiane Jair Realdino não quero esquecer de ninguém Natan Felipe que vem nos dando um suporte Felipe Spirula de Pedras Grandes nos dando um suporte na informática e na transmissão talvez hoje no YouTube não deu muito certo mas é assim mesmo que a gente está se adequando ainda essa nossa nova realidade mas é toda uma base gente como eu falei para vocês é é todo é todo um pessoal aqui trabalhando no WhatsApp e YouTube trocando mensagens para que todas as perguntas sejam respondidas né é o Jair então dizer para vocês o próximo módulo próximo módulo já vou passar para ti Ricardo para fazer as considerações e para os outros também tá então só semana que vem então é nosso próximo módulo é sobre variedades às oito da noite tá ok então é provavelmente a gente vai estar mandando de novo o formulário é o que aconteceu só para explicar para vocês do formulário do Google né é porque a gente teve como o link foi muito longe acabou algumas pessoas entrando na sala e tirando algumas pessoas que de fato tinham feito a inscrição então para a semana que vem a gente vai continuar com a mesma com a mesma tática e com isso a gente consegue então priorizar as pessoas que se inscreveram com antecedência que assistam então a palestra tá então Ricardo aí só por último então agradecer aí a parceria do Clóvis né em Mater do Paraná a gente se aproximando a parceria que tá ficando bacana então agradecer a parceria que atira aí a nossa solicitação de estar hoje compartilhando um pouco do conhecimento o Peterson também do Paraná é agradecer aos colegas então por essa parceria ali em questão das gravações o pessoal tá perguntando bastante a gente vai editar tá a gente tem algumas coisas de som de fundo e a gente aí pretende no momento oportuno tá compartilhando o link do YouTube com a apresentação que ela tá sendo gravada Ricardo depois no final tu já passa pro Edson acho que a gente deixa então o Clóvis e o Petro e o Realdino fazerem as suas considerações tu faz depois deles e já passa pro Edson fazer o fechamento se quiser fazer as umas e parabenizar a equipe de vocês pela pela iniciativa e pelo excelente curso que estão realizando muito obrigado por fazer parte disso parabéns qual é o lucro que dá Maria Mendonça qual é o lucro que dá mesmo e o da mais Peterson precisa de falar é eu acho que teve foi bem esclarecida as perguntas né eu acho que aquilo que nós pôde fazer a gente tentou fazer do melhor numa tecnologia que tá nascendo aí né e só lembrando Ricardo aproveitando aqui que o pessoal que se interessou a gente tá procurando depois lá no grupo de Santa Catarina é pra tá entrando no grupo lá do Telegram que a gente criou que se trata sobre doutor vivo que daí dá pra gente explanar um pouco mais essa conversa lá muito obrigado pelo convite muito obrigado mesmo pelo convite fiquei muito honrado o Telegram então o link tá compartilhado ali no chat tá gente quem quiser está ali Real Dino Ok obrigado aos colegas do Estado do Paraná os colegas aqui também que conduziram muito bem e que estão conduzindo este trabalho eu acredito que mesmo à distância nós estamos conseguindo atingir os agricultores e os colegas técnicos também com a difusão de conhecimento e troca de conhecimento que é o mais importante ainda muito obrigado aos colegas e muito obrigado a todos que participaram deste evento Obrigado Real Dino Ricardo Sim brevemente gostaria de agradecer a todos mais uma vez os colegas aí da Emater o Berterson também que é agricultor né e o pessoal do Paraná sempre essa parceria e eu queria só deixar de bibliografia né que os materiais que a gente vem apresentando aqui da PTAEA principalmente material técnico a gente tem utilizado muito esse livro aqui que foi lançado pela editora Expressão Popular né e tem o Jamil como o principal ator o Jamil que desenvolveu junto com os textos da Epagre esse sistema de plantio direto de hortaliças então fica de bibliografia esse livro aqui ó sistema de plantio direto de hortaliças vocês podem adquirir na editora Expressão Popular tá deixar um pouquinho mais longe aqui pra vocês verem né que dá pra gente entender um pouco como trabalhar a diversificação como trabalhar as plantas de cobertura e a gente tentar conviver as culturas comerciais com essa junto com essas plantas que tanto nos beneficiam né é isso que eu tinha pra falar eu passo a palavra aí pro gerente regional da Epagre que me se uma é de São Paulo Boa noite pessoal pra benizar aos organizadores o Diego e o Ricardo aí na frente mas com todo o apoio dos colegas é o Dino Lidiane Vip Natan agradecer também a parceria com os colegas do Paraná né até o Paraná o Clóvis o Peterson que é produtor e proporcionaram uma grande troca de experiência né pra mim tá sendo um aprendizado também conheço pouco da cultura e tenho procurado acompanhar essa capacitação e tenho aprendido bastante gostei muito do dia de hoje como foi já mencionado aqui é um novo momento e estamos aproveitando essa oportunidade pra enriquecimento pra aprendizado e com certeza tem sido muito rico esses dias em nome da Epagre da gerência regional a gente gostaria mais uma vez de parabenizar e agradecer a todos envolvidos a qualidade técnica desse grupo aqui é muito boa muito alta é vamos aprender bastante mesmo e no mais desejar uma uma feliz Páscoa a cada um de vocês se cuidem estamos num momento é que precisamos ter o cuidado com a gente com o próximo né fiquem aqueles que terem e aqueles que a gente necessita para a aventura fazer alguma atividade façamos com o maior cuidado para que possamos sair todos com saúde vivos e bem mais uma boa noite a todos e só temos a agradecer e parabenizar obrigado Edson pelas palavras e finalizando então eu deixo ali o link do nosso grupo de produtores e técnicos de pitai aqui de Santa Catarina está o link ali no chat aqueles que tiverem interesse então podem podem fazer parte ali conosco mais uma boa noite e até semana que vem no módulo 3 sobre variedades tudo de bom tudo de bom